Remaf, máquinas e ferramentas. Revista Esporte Mais. Lantercar, lanternagem e pintura. Jotamonte, shop do celular. Futebol 2024. Oferecimento. G3 Telecom. Refrigaz, refrigeração. Remaf, máquinas e ferramentas. Revista Esporte Mais. Lantercar, lanternagem e pintura. Jotamonte, shop do celular. Jotamonte, shop do celular. Altos e Parnaíba. Para sabermos quem vai ficar com o título e quem vai ter o calendário mais cheio em 2024 com a Copa do Nordeste e a fase de grupos. Ambos que já estão na Copa do Brasil e também na saída dele do Campeonato Brasileiro. Em campo também a decisão para a Copa do Nordeste também na pré-copa. Se o Altos não levar o título, o Parnaíba for campeão, vai para a pré. Se o Altos levar o título, aí o Fluminense é quem vai para a seletiva no ano de 2025. Com muitas emoções. Você conferindo a partida. Público excelente para um jogo decisivo com toda a ideia de um quilo de alimento não perecível. Um grande público aqui no estádio. Albertão aqui. Cerca de 10 mil ingressos foram disponibilizados para a troca. A torcida do Altos já ocupa o seu espaço aqui na arquibancada das cabelinhas de rádio. Enquanto o Parnaíba vai ocupando aos poucos o seu espaço aqui na arquibancada do placar aqui no Gigante da Redenção. E claro que você vai conferir tudo isso aqui na TV que é minha, que é sua e que é nossa. Daqui a pouco também a Rádio Antalha se junta. A transmissão também para Altos e Parnaíba. Os dois times nos vestiários. Aquela última oração. Aquela última conversa. Aquele último bate-papo tanto do Flávio Araújo como também do Arnaldo Lira. Ao meu lado. Daqui a pouquinho o Pérez Veloso chega. O Gilmar Silva já está aqui do meu lado. Jogo em volta o Gilmar em muita expectativa. Um jogo totalmente imprevisível. E que hoje, de hoje não passa, sai o campeão piauiense 2024. Gil, boa tarde, Mundo de Bola. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Charles. Boa tarde a todos. A televisão dos Piauí. Verdade, Jota. Um jogo que vale mais de um milhão e meio de reais. Quem for campeão vai para a Copa do Brasil. Já estão na Copa do Brasil. E quem ganhar direto vai para a Copa do Nordeste. Direto. Tem mais aí quase oitocentos mil reais ou mais. Enfim, jogo importante. Primeiro jogo foi um a um lá em Parnaíba. E hoje devemos conhecer que será o campeão aqui no Albertão. O Al só tem um problema, que é o Arlan Zagueiro, que foi... Está lesionado, fez a cirurgia do Maxilar. Não atua. Mas joga Ricard em seu lugar. Enquanto o Parnaíba também não tem um goleiro titular. Mas é um time muito forte. Time que mostrou seu potencial durante a competição. Quase nem ia para o campeonato. Confusão de presidente lá. Mas o Parnaíba chegou. E chegou forte na final. Vamos ter um jogo realmente muito bom no Albertão. Hoje também aprende o ministro do esporte também aqui no estádio. Enfim, público bom, Jota. Como ele frisou, faltaram 10 minutos para começar o jogo. E muita gente está entrando aí no estádio Albertão. Hoje quem ganha é campeão do estádio. O Alto querendo ganhar novamente o título e o Parnaíba que não ganha desde 2013, Jota. Os dois times querem sair da fila. O Altos é campeão piauiense desde 2021, quando derrotou o Fluminense lá em Piripiri. E um detalhe, o Altos nunca foi campeão jogando no Albertão. Ainda tem esse tabu para quebrar. O Parnaíba quer o terceiro título. Claro, se ganhar hoje conquista o sexto. Mas quer fazer um tabu histórico também, Gil. Quer conquistar o terceiro título da sua história jogando no gigante da reedição, hein Gilmar? E um detalhe, né? O Parnaíba quer passar do Piauí Esporte Clube. Tem cinco títulos estaduais. Enfim, vamos ter um grande jogo. O Parnaíba querendo ser novamente campeão do estádio do Piauí. E o Altos querendo mais um, ou seja, o quarto da sua história. O time jovem. Fui dando agora, mas já tem uma história muito bonita no futebol do estádio do Piauí. A bola rola daqui a pouco. A nação vibrando já estará hoje. Os meus comentários. Tinha um tate de chato aqui na Técnica e também o nosso pérdico Veloso. E o Silêncio Santos já já. Para essa grande final. Mais um grande jogo no Albertão. O torcedor chega e vai vibrar com futebol de muita qualidade. Lembrando, o jogo terminando empatado. Vamos direto para a cobrança de pênaltis. Quem ganhar, leva direto. Os dois times no vestiário. Lembrando que agora há pouco o Juniel entrou com a taça de campeão piauiense. A taça André Fofuca. Juniel que tem uma história importantíssima. Principalmente na Jumar. Na década de 80. Quatro títulos profissionais o Juniel tem no currículo. Um com o Autoesporte, 84. E três com o Flamengo, 86, 87 e 88. A Federação de Futebol do Piauí dando essa sacada. Também a Secretaria de Enfrentamento do Combate à Violência contra a Mulher. Secretaria das Mulheres do Estado também entrou agora há pouco com a faixa. Também entrou agora há pouco. Então, um protocolo de início da decisão sendo muito bem feito, né, Jumar? Para o começo da partida aqui no estádio. Albertão, hein, Jumar? Torcedor do Parnaíba já começando a chegar em maior número. É verdade. Tem que lembrar, Jumar. Tem que colocar em prática, né? O cara está em vida, né? Está em uma homenagem em vida para o Juniel. Só correndo, Jota. 84, ele foi campeão pelo Flamengo. Gol dele no esquema do Autoesporte. Então, só no Flamengo ele tem quatro títulos. 84, 6, 7 e 8. O Juniel, o Johnny da Silva. Um dos maiores jogos da história, do estádio também. Do esporte do Flamengo. Jogou no Tiradentes também. Ligeira passagem no River. Enfim, um bom jogo. Como você frisou, o torcedor do Parnaíba veio do litoral para cá. E muita gente naquela arquibancada ali contra o aerossol, que é do placar, vieram para ver o Parnaíba ser campeão do estádio. Mas o torcedor do Alto também veio. E veio em bom número. Muitos terezinenses também estão aqui torcendo. Uma vitória do Alto, ou do Parnaíba. Já que a capital não está na final. Nem River, nem Piauí, nem Tiradentes. E o Flamengo é um clube hoje com o Piauí de Série B do Piauí Jota. Segue ainda. A bola não começou a rolar aqui no estádio Albertão. Faltam ainda 12 minutos para o início do jogo. A bola rolando às 5 para as 4 da tarde. Olha só o detalhe. A detentora do gerente de transmissão em canal aberto solicitou a antecipação do início do jogo para as 3h55 da tarde aqui no estádio Albertão. E também a partir de agora, você que estava acompanhando em áudio na TV Santos Hospital. E você passa a acompanhar agora com imagens na TV Autos Oficial. Você passa a acompanhar o jogo também na TV Autos Oficial, só que com imagens. Você acompanha o jogo entre Autos e Parnaíba. A bola rolando dentro de mais alguns instantes aqui no estádio Albertão. Albertão, os dois times no gramado, aquela coisa toda para o início da partida dentro de mais alguns minutos. O Autos entrando nesse momento, começando com os jogadores reservas entrando no gramado, que vai para o aquecimento, aquela coisa toda para o início da partida. E só para lembrar você que está acompanhando pela TV Santos Piauí, daqui a pouco tem sorteios. Sorteios, sorteios para você. Daqui a pouquinho, vou passar o que tem de sorteio daqui a pouquinho aqui na TV Santos Piauí para você que acompanha o jogo em áudio por lá. E um detalhe, a partir de terça-feira, começa o Campeonato Piauiense Sub-17. Terça-feira, 4 da tarde, o Campeonato Piauiense Sub-17. Você confere aqui na TV Santos Piauí e também na TV Santos os jogos todos do Sub-17, começando com Fluminense e Liga Sanjuanense. O primeiro jogo, terça-feira, 4 da tarde, direto do estádio municipal Lindolfo Monteiro. Autos e Parnaíba nos vestiários, Jumar, vão relembrar a decisão do Sub-17. Os dois decidiram a final, dois jogos, uma vitória do Autos e um empate na final. E agora, voltam mais uma vez a decidir o Campeonato, hein, Jumar Silva? Verdade, né? Um grande dois, um grande equipe. Zer o Jusas para chegar à final. E vamos ver quem vai ser campeão do estado hoje, viu, Jota? Parnaíba estava devagarinho, sem muita... ninguém acreditava tanto, chegou à final. Tem um grande donador, Arnaldo Lira, campeão pelo Ceará, pelo Sampaio, e o Autos, que tem o Flávio Araújo, um dos maiores ganhadores de títulos do Nordeste do Brasil. Enfim, são clubes de muita camisa, de muita força. Jota entraram em campo tanto alto como também a equipe do Paraíba, Jota. O protocolo sendo cumprido a risca, os dois times entrando no gramado, com direito à fumaça, com direito a rolo de papel higiênico, fazendo essa... você está vendo aí nas imagens aí, a fumaça verde, azul e branca sendo colocada para o torcedor, um grande barulho, uma grande festa sendo colocada aqui no estádio Albertão. Você está vendo nas imagens, o mundo misturado em verde e azul é a fumaça do torcedor. E é hora de ter cuidado, viu, Jumar? Porque ela está invadindo o sinal aqui das cabines. E se inalar é cuidado, viu? Tem que ter cuidado redobrado no pão de bola. É verdade, né? A fumaça da equipe altoense aí, azul e verde, enfim. É o alto, né? O que está ganhando força no futebol de estádio também. Muito de eles virem também gostando da equipe do alto, altoense, enfim. Um grande jogo. Agora, vamos, joga para o hino nacional brasileiro. Vai começar o protocolo agora com o time dentro de campo, o quinteto de arbitragem, capitaneado pelo Jardinal Soares no início do jogo. Lembrando que hoje tem uma novidade no protocolo, viu, Jumar? Se a gente cobrava muito com a execução do hino do Piauí, do estado do Piauí também sendo colocado no protocolo para o início do jogo antes da bola rolar aqui no estádio, Albertão. Mas, enquanto isso, os hinos não começam. Vamos aproveitar e dizer as duas escalações, começando com o alto do técnico Flávio Araújo, que pode, pela sexta vez, ser campeão piauiense. Flávio pode entrar para um seleto grupo. Jumar vai me ajudar aqui durante a transmissão. Se teve algum técnico na década de 60, 70, 80, com cinco títulos, o Flávio Bintar está em busca do sexto título do Campeonato Piauiense. Careca 1, Luiz Guilherme 2, Leandro Amorim 3, Ricardo 14 e o Arthur com a meia dúzia. Hudson 5, Marcelinho 8, Brian 10 e Jonathan com a 11. No ataque, o Juan com a 7, sacando a Thisson na equipe titular. E o Matheus Talmatugo com a camisa nova, equipe do técnico Flávio Araújo. Do outro lado, Parnaíba de Arnaldo Lira, manda a campo, Marcos Vinícius no gol com a 28, 2 para Flávio, 3 Ian, 4 para Jailton e 6 para Adriel, 5, Chechel, 8, Samuel, 15 para Pedro Baltazar e 10, Bismarck, 7, Honda e 11, Wesley. A equipe do técnico Arnaldo Lira para a decisão de hoje. Gilmar Silva, quem sente mais? O Autos sem o Arlan na zaga ou o Parnaíba sem o goleiro Vitor e seu Leandro Sobral como volante mão de bola? Acho que o Parnaíba, Jota. Leandro Sobral é um jogador muito bom, né? Jogou praticamente em todos os jogos, né? E o goleiro também. O jogador que está entrando no Autos hoje, né? Muito bom jogador. Eu sei qual é muito bom, mas o Ricardo também sabe jogar futebol. Então eu acho que o Parnaíba Jota sofre mais sem o goleiro titular e também o Leandro Sobral que é um volante de muita qualidade. Agora depois do hino do estado do Piauí, a execução do hino nacional brasileiro sendo executada aqui no estádio do Albertão. Arbitragem do Jardim Alsoares, auxiliado pelo Mauro César Evangelista e pela Maura Cunha Costa. O quarto árbitro é o Antônio Cordeiro de Paula e o quinto árbitro é o Arnaldo Araújo. É o quinteto que vai atuar na decisão deste sábado aqui no estádio Albertão. Lembrando que como analista de campo, o Carol Vinícius sendo o inspetor, o analista como queiram chamar. E no protocolo oficial, Jaime Oliveira como delegado do jogo, o Anderson Souza supervisionando o protocolo também da Federação de Futebol do Piauí. Você que está ligado conosco na TV Autos Oficial, você que está ligado conosco também na TV Santos Piauí, também na Rádio Antares. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela moral que você está acompanhando a grande final do Campeonato Piauiense 2024. De hoje não passa. Hoje a Taça André Fufuca vai ser guida daqui a pouco aqui no Gigante da Redenção. E o público Gilmar só aumenta, só aumenta a torcida do Autos. Chega alguns torcedores, a torcida do Parnaíba começa a ocupar aqui a bancada do placar, hein Gilmar? Olha, emoção a toda prova, né? Vamos ter um jogo bom. Aí sim, a cá, se ouça agora o hino nacional do Brasil. Enfim, times de muita qualidade, de bons jogadores. Então vamos ter um bom jogo também. Pelo lado do Parnaíba, para mim, o Bismarck, jogador de destaque. E no Autos, todos eles fazem gols, né? A zaga, o jogador de ataque também. Enfim, vamos ter um jogo muito bom no time do Parnaíba, surpreendentemente. O Autos nem tanto assim, já imaginava que ele ia chegar à final. Mas, o Parnaíba não, Jota. Torcedor faz barulho, faz a festa, incentiva os dois times na grande decisão do Campeonato Piauiense 2024. Tanto o Jacaré Altino, como o Tubarão do Litoral. Para a pose dos fotógrafos, para a expectativa da grande decisão de hoje. Repito, de hoje não passa. É o último capítulo. É a última página a ser inscrita na decisão do Campeonato Piauiense 2024. É aquela história, né, Jumar Silva? Se sua pressão está 12 por 8, já tomou o remédio da pressão, aquele remédio para garantir a tranquilidade. Tá beleza. Se não tomou, aproveita, toma agora. Vai se preparando para uma grande final. Autos posando para as fotos ali, para os paparazzis. Aquela foto que agora virou moda. Antigamente era o posto e agora vai para o feed, vai para os rios, para os stories. Todo mundo posando para a foto oficial. E o Arnaldo Lira e o Flávio Araújo, velhos amigos. Velhos amigos, jogaram o alvo no Ceará nos anos 80. O Arnaldo Lira meia, Flávio volante. Tem muita história para contar os dois em campo, hein, Jumar? Verdade. O Alagoa não é um cearense. O Arnaldo é Alagoa, mas fez história. O Nordeste todo, primeira vez que trabalha no Piauí, viu, Jota? Demorou muito. Foi, o Flávio não, Flávio acostumado, eu diria um piauiense, né? O nosso Flávio Araújo. E agora, todo mundo alto, Jota vibra bastante, viu, Jota? É o alto que cresceu, o alto que ficou três anos a sério. Sei que caiu, mas tem história, Jota, no Piauí, a equipe do alto. E o Paraíba, nem se fala. Time grande do estado do Piauí. Por aqui, meu querido Marcos Prado, da banda de Piauí, por aqui o Davizinho, por aqui o Telto. Aqui acompanhando a grande decisão do Campeonato Piauiense. Os dois times já vão. Agora o Parnaíba vai para a galera, vai para o Mar Azul. Está indo para a torcida aqui no estádio do Albertão, a torcida do Tubarão do Litoral. 14 ônibus, 4 vans, tudo para acompanhar a grande final. O Parnaíba que volta à decisão do Campeonato Piauiense. Gilmar Silva, bom de bola, sei que está no meio já. Posso dizer há 34 anos já no Rádio Esportivo. É uma decisão imprevisível essa entre Autos e Parnaíba, por conta do Autos ter a tradição de, nos últimos anos, fazer campanhas que vão garantir chegar à final do Campeonato. E o Parnaíba, mais uma vez, só estou chegando a crescer no momento certo, chegando à final, Gil. Verdade, Jota. Eu acho que imprevisível sim. O jogo lá foi 1x1, o jogo onde o Parnaíba fez o gol no último minuto. O Careca pegou o perno do jogo, enfim, um bom goleiro também. Mas quem vencer a Jota Terá estará em boas mãos, pela história que os dois times construíram no estadual. Um jogo difícil, mas vamos analisar. Com 10, 15 minutos, vamos fazer uma análise mais completa, Jota, de que será a Autos contra a equipe do Parnaíba. Leandro Amorim, numa fase excepcional, os aguerrões da equipe do Autos. Enfim, enquanto que o Jailton, que fez o gol, quer também deixar sua história no estado do Piauí. Já, já, bola rola, Jota. Mandar um abraço aqui ao meu querido Paulo Fernandes, lá nos estúdios da Rádio Antares, na Valteral em K2021. Está modulando o somzão. Valeu, Paulinho. Tamo junto, cara. Obrigado pela moral aqui nos estúdios da Rádio Antares, o Paulo Fernandes, modulando o somzão para Autos e Parnaíba. Os dois times já preparados, prontos para o início da grande final, prepare o seu coração para as coisas que vamos contar. Não viemos nem do litoral, mas nem do sertão. Mas não vamos ter a certeza de que em tudo, com certeza, em tudo nós vamos te emocionar. Vai começar, dentro de mais alguns instantes, mais um capítulo, mais uma taça sendo entregue aqui no estádio Albertão. Os dois times já no gramado, ali aquela última oração, aquele pai nosso, aquela ave maria. Mas também, Gilmar, um momento especialíssimo para o Jardiel Soares. Primeiro jogo dele de finalíssima, de Campeonato Piauiense. A SEAF meio que surpreendeu a todos a não escalar o Dib na decisão, Antônio Dib e o Jardiel vai para a sua primeira final. Primeira final, que eu digo, de taça de Série A do Piauiense, Gilmar. Torcendo pelo trabalho bom dele, o Jardiel e o Jardiel. É um cara que não tinha ainda, na história dele, como apto a final. O Dib, lógico, sempre cotado para apitar a final, mas hoje não é ele, é o Jardiel. Então, o Jardiel, vamos torcer que os jogadores ajudem também. Ele pode fazer uma grande arbitragem. Já, já a bola rola. Ele já está acenando ali que a bola vai rolar já, já. Só lembrando, terminar empatado, iremos conhecer o campeão na Copa de Pênaltis. Um abraço para a galera acompanhando lá na TV Santos Piauí, no YouTube. Um abraço para o Lenilson Rodrigues. Um abraço para o Nery Souza, rapaz. Alô, Nery. Forte abraço, meu querido. Lázaro Souza, lá em Brasília. Galera do NBO, do Narradores Brasileiros. A Carol Araújo ligada. O Wilson Filir, o Zé Wilson. Rola a bola. Está valendo tudo de bom para você, ligado na TV Autos Oficial. Também na TV Santos Piauí, também na Rádio Antares, começa o último capítulo da final do Campeonato Bialiense. 90 minutos para sabermos quem leva a taça. E vem o Parnaíba, no meio campo. Bismarck. Já faz o passe, afasta a defesa. O Ricardo coloca a bola defensiva. Saindo o Coinhão. Vem para o jogo. Sai o time praiano com o Flávio. Domina a bola no campo de ataque. E já pegou a primeira chegada do Matheus. Parando o jogo com menos de um minuto, hein, bom de bola? Falta ali para a equipe do Parnaíba. Cai jogador da equipe do Parnaíba. Menos de um minuto, mas falta. Sete jogador do Parnaíba. Parnaíba. O alto começou até melhor, mas o Parnaíba equilibrou já no comecinho. Muito obrigado a você que está acompanhando a transmissão conosco. Obrigado pela audiência. Um abraço para o Kelvin Sousa, o Jomar Bezerra, o Yussef Lira, o torcedor do Norte, a Vic Sabrina também ligada conosco, a Lucy Valdamora. Obrigado pela audiência na TV Autos Oficial. Tamo junto e misturado. Parando o jogo. É falta a favor da equipe do Parnaíba no campo de defesa. Vai autorizar a cobrança. Vai colocar a bola na defensiva com o Zaguerian. Demora muito. Faz a demora. Vai autorizar a cobrança. Bola viajando. Fez o corta-luz. O Bismarck no voo cego. Troca a bola mais uma vez. Recupera o Parnaíba com o Pedro Baltazar. Recupera a vantagem. O Autos. Volta na marcação. Tentando sair. Levou no pé de ganho. Agora um totózinho do Xechel. É aquela falta para parar o jogo, hein? Tem que parar o jogo para não deixar o Autos respirar, hein, Gilmar? O Xechel chegou certo. Não era certa lá, né? Senão o Autos poderia fazer uma jogada, Jota. Autos com a bola. Um abraço ao Matheus Lima lá em Jaicós. Lá no território do Vale do Rio Guaribas. Alô, Jaicós. Forte abraço. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. Aliás, Jaicós é território da Chapada do Vale do Rio Itaim. Um abraço à galera em Jaicós. Obrigado pela audiência. Terra do Hércules, né? Volante do Fortaleza. Um abraço. Obrigado pela companhia. Fez o passe. Volta para o ataque. Tenta sair mais uma vez. A jogada já coloca na velocidade. Recupera o time praiano. Volta mais uma vez a defesa. Para o jogo. Jogo parado. Jogo truncado. Nesse início. Dois minutos. Etapa inicial. Do grande. Do grande final. E da decisão do Campeonato Piauiense. Você ligado na TV Autos Oficial. Também na TV Santos Piauí. Também na Rádio Antares. Obrigado pela audiência. O Zé Fernandes. Desabraço. Obrigado pela audiência. O Kaique Lula. Alô, Jean Carlo. Forte abraço. Obrigado pela companhia. Vou se acompanhando. A finalíssima do Piauiense. O Parnaíba chega. E olha o Autos. Vem avançando. Chega pra ataque. Manda seguir o Jardiel. Recupera o Autos de novo. Vai tentar sair pra ataque. O Brian chega. Intercepta a defesa. Volta a marcação. Insiste a zaga. E aí tenta mais uma vez. Sofre a falta. Para o jogo. É falta. Pro Autos. Cobre a falta. Que o goleiro Marcos Vinícius chama atenção. Hein, Budibola? O goleiro de Jonas. Foi do Brian, né? Tá ali falta, né? O Autos. Tá melhor, viu? O Autos tá adiantando mais o time. Cria situação difícil ali pro goleirão da equipe do Parnaíba. Chumbo grosso. É falta a favor da equipe do Autos. Pra fazer a cobrança nesse primeiro tempo. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. Vai autorizar a cobrança. Bola parada. Vai autorizar a cobrança. Primeiro tempo, 0 a 0. Vai partir pra falta. Preocupação na área pro goleiro. Marcos Vinícius do Parnaíba. Por aqui o Wesley Mendonça. Alô, Wesley. Forte abraço. É o Wesley Mendonça da TV Antares acompanhando o jogo. É falta. Vai pra cobrança. Autorizado. Vai partir. Cruzamento do Brian. A bola passa. Aperta e vai pra fora. E é a primeira cobrança. A primeira chance clara do Autos. E era o Jonathan que cobrou, hein? Boa de bola. Também é o Jonathan, né? Que também durante o ano teve várias lesões. Mas jogador de muita qualidade. Quase o Alto chegava. Tiro de meta já cobrado. Em nome também de Padarias Evolução. Em nome também da TV Net. Da G3 Telecom. Em nome também do Shopping do Celular. Obrigado pela companhia. Volta a bola pro campo de ataque. Sai mais uma vez. Vem na marcação. Olha o Autos. Vem avançando pro ataque. Já chega mais uma vez. Faz a finta. Bismarck toca no Ronda. Vem avançando. Chega o Autos. E é o Parnaíba agora na área. Recupera mais uma vez. Volta a marcação. Já sai outra vez pro jogo. Com Flávio Parnaíba. E aí vem avançando o Autos. O Artuzinho foi avançando, avançando. Ganha o arremesso lateral. Pra cobrança. Pra equipe altoense. E aí já vem pro ataque. Volta a bola mais uma vez. Já tentando colocar na velocidade. Tenta avançar. Sofre a falta. Jogo parado. Bola a favor da equipe. Do Autos. Um abraço ao Kelvin Souza. Um abraço à galera lá em Maracassumé. No interior do Maranhão. Quase na divisa com o Pará. Olha o passe. Volta o jogo. Arthur. Sai pro jogo. Volta a bola mais uma vez no campo de defesa. E aí já volta. Faz o passe. Bismarck com o Parnaíba tentando sair pro jogo. Domina. Vem avançando. Volta mais uma vez agora com o Ronda. Aperta a marcação. Sofre a falta. Jogo parado. Cinco minutos. Primeiro tempo. Lembrando que no final do jogo a TV Santos Piauí, em nome também da sua esporte, da Givesport, vai entregar o troféu do craque do jogo. O craque da decisão. E aí o passe. Vem pro campo de ataque. Domina a bola mais uma vez. Saindo. O Parnaíba agora troca passes. Adriel. Samuel faz a inversão. Domina a bola pro campo de ataque. Já chega mais uma vez. Tenta avançar agora com Flávio. Flávio domina. Tentando colocar na velocidade. Insiste. E agora ganha a falta do Parnaíba. Falta pro Tubarão do Litoral pra fazer a cobrança. Falta que preocupa o goleiro careca ali na área, hein, Gilmar Silva? O Bismarck tá bem muito bem no jogo, viu, Jota? Passos corretos. Voltou a fase dele, viu, Jota? O Bismarck falta pra o time no Parnaíba cobrar. Seis minutos. Primeiro terminome também de Pizza Point. Muito obrigado pela parceria com a TV Autos Oficial também. A Loop Fibra. Também a Água Mineral Mar Doce. E aí a cobrança da falta. Vai pra cobrança. Tá ali posicionado. Também gelo ártico. Também acompanhando. Obrigado pela audiência. Nome também da Uso Contínuo. Matéria Esportivo tem nome e sobrenome. Uso Contínuo. É falta pro Parnaíba. Quem tá ali posicionado vai pra bola. É o Flávio. Tá ali na área de Flávio pra Flávio. Ali pra cobrança. E o Flávio chama atenção, ó. Vamos lá, vamos lá. E aí a cobrança. Tem falta na área. Bismarck, bola cruzada. Tira a sobra. Volta a marcação. Vem no campo de defesa. Tenta apertar a marcação. A defesa do Autos. Parnaíba de novo com a bola com o Bismarck. Avança. Faz o passe. Domina a bola mais uma vez. Para o jogo. E o Parnaíba tem cobrança de falta. Nesse primeiro tempo. Voltando com o Flávio. Fez o passe. Vem pro ataque. Domina a bola mais uma vez. Recua a marcação. E aí já tenta parar o jogo outra vez. Ganha um arremesso manual nesse primeiro tempo. Sete minutos. Etapa inicial de jogo. Daqui a pouquinho a primeira palinha do Pérecles Veloso. Analisando os primeiros minutos da grande final do Campeonato Piauiense. E aí vem a marcação. Tenta o Autos. Saiu. Parnaíba tenta buscar a brecha. Leandro Amorim espana. Faz o desame. Não quis saber o Ian. Toque-me-voi. Se vira do jeito que dá. Né Gilmar Silva? Parnaíba tentou mais viu Jorge. Tava mais atrás. Agora quem busca. Tá mais no campo do Autos. O Autos tenta no contrato. Tá bom Parnaíba tentou muito o time. Tá vendo o jogo. Lembrando que você tá vendo aqui no... Na transmissão aqui da TV Santos Piauí. Na minha mão ó. Aqui na transmissão da TV Santos. O troféu. Pro craque do jogo. Que vai ser entregue logo após a partida. Seja do Autos ou do Parnaíba. Vai ser entregue pro craque da decisão. Por aqui também meu amigo Luiz Fernando Amaranis. Rapaz. Homem do Repórter Piauí Noite. Da TV Antares. Olha o passe. Domina. Pro ataque. Chega. Volta. Brian. Recua. Volta no Arthur. Chega na marcação. Faz o passe. Pra Matheus Dalmaturgo. Foi travado. Interceptado. O Marcelinho. Tenta recuperar. Já volta a bola pro campo de ataque. Já chega mais uma vez. A defensiva do Autos. Volta no campo de defesa. Continua 0x0. Segue o jogo. Segue o baile. Segue o fluxo. Segue o drama. E aí vem mais uma vez o Autos. Trocando passes. Vem o Jonathan. Voltando com o Leandro Amorim. Ele faz a inversão. Já tenta achar o Luiz Guilherme. Achou o espaço. Tentou colocar na frente. A defesa do Parnaíba. Tira com o Samuel. Voltando a bola na marcação. Wesley. E já toca no Adriel. Vai tentar evitar a saída. Até tentou. Mas já tinha saído. Uma fraçãozinha. Uma peinha de nada. Pouquinho mais saiu a bola, Gilmar Silva. Pouco, né? Seria um contra-ataque muito bom. Mas o Ato. O Ato. Se eu digo melhor. Viu. Realmente a bola tinha saído. Um abraço ao Pablo Souza. Ao Renato Alves. Também acompanhando. Obrigado pela audiência. A torcida tá igual. Tá bonita as duas torcidas por aqui, viu? Torcedor fazendo barulho. Fazendo a festa aqui no Albertão. E aí o passe. Coloca a bola na frente. Já tenta apertar a marcação. Já volta a bola mais uma vez. Sentando. E aí o Ian, ó. Vai a Blasen. Não quis saber. Tira. A bola sai. Ganha o arremesso manual. Vou ser ligado conosco. Obrigado pela companhia. Já volta a marcação. E aí no recuo. Já volta mais uma vez. Voltando pro jogo. Abraça a Franciane. Alô, Franciane lá em Timor. É a mamãe do goleiro, Eric. Tá aqui acompanhando. E a Franciane, o Júnior, a Emily e Joana também acompanhando. Obrigado pela audiência. O Jeová Santos. Também acompanhando na capital paulista. Ele que é de piripiri. Mas acompanha o jogo. Muito obrigado pela audiência. E aí volta a marcação. Tentando sair para o jogo. Jogo parado. Nesse primeiro tempo. Gilmar Silva, 10 da etapa inicial. Sua impressão do jogo? Bom, metade, né? Truncado, é verdade, né? Muita marcação forte. Cedor de meio campo também nas alas. Mas o jogo até agora. Ninguém fez gol. Ninguém criou uma grande chance. Um jogo muito igual até agora, Jota. Um abraço a Rosângela Reis. Perguntando pelo Emílio, o zagueiro do Parnaíba. Tá de volta. Tá no banco. Se recuperou de contusão. Tá como opção do técnico Arnaldo Lira. Bismarck. De cabeça. Toca para o Sérgio, Márcio. Falta para favor do Tubarão do Litoral. Time de 110 anos de história. Falta para o Parnaíba cobrar nesse primeiro tempo. Zero a zero. Em nome também de colchão Mônica. Também da Top Frios. Top Prime, rapaz. Um abraço ao Fábio Costa lá no Shopping da Cidade. Eu vou lá em breve, viu? Vou lá na Top Prime, viu, Fábio? Grande abraço. Obrigado pela audiência. E aí a falta a favor do equipe do Parnaíba para a cobrança. Primeiro tempo, zero a zero. Expectativa pra Iana, para a cobrança da falta. Vai autorizar cruzamento na área. Bola fechada. Cabeceio, mas pegou alguma coisa ali para o jogo. É bola para o Altos. Péricles Veloso, sua primeira impressão do jogo. Expectativa para a grande final. Péricles, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores e ouvintes. É o melhor possível, né? Os dois times que chegaram com uma crescente muito boa dentro da competição. E o Altos, principalmente, né? Classificaram para a Copa do Nordeste. Tem um gás a mais. Classificou fora de seu domínio. Como também o Parnaíba. Então, são as duas equipes que chegaram forte na competição. Tinham outras equipes, digamos assim, que poderiam ter um favoritismo maior. Por exemplo, como a equipe do Oerença, que teve uma consistência. Mas não deu. Está na final Parnaíba e Altos. Com certeza será um segundo tempo de muitos gols. Esperamos, né? Que a torcida também espera com dois times que estão jogando um futebol refinado. É a segunda perna da final, meu amigo. De hoje não passa. Parado o jogo. O jogador do Parnaíba está caído no gramado. E aí, para. O jogador do Altos ali caído, né, Gilmar Silva? Está ali caído o jogador. E aí vai ser observado daqui a pouquinho o Flávio conversa. O Arnaldo Lira também. Ali aquela conversinha de pé de ouvido, hein, bodebola? Joga dois treinadores muito experientes, né? O Alagoa, o Arnaldo Lira. E o excelente Flávio, né? O Flávio tentando um sexto estadual. Campeão em tudo para o time do estádio Piauí. E o Arnaldo Lira tentando seu primeiro título no estádio Piauí. Um abraço para a Rosângela Reis em Salvador. Acompanhando a transmissão. O Kelvin Souza lá em Cigefredo Pacheco. Lá no território. Bós-Carnal Bais. Grande Cigefredo. Na grande campo maior. Está acompanhando a transmissão. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. E aí, parado o jogo. O jogador do Altos está sendo observado. Vai para o atendimento médico. Para o jogador do Altos. E a torcida do Parnaíba não para de chegar. Os ônibus do Parnaíba, agora que estão chegando, a maior com o restante, e estão fazendo um grande barulho na arquibancada do placar. O do Altos, na arquibancada das cabines de rádio. E ainda tem gente para entrar, viu? Pera que você está chegando agora aqui, mas pegou engarrafamento de torcedores que estão tentando entrar. O Péxas aqui para entrar na cabine da TV Altos, da TV Estantes e da Rádio Antares, pegou engarrafamento para entrar aqui na cabine, viu? E aí o jogo vai ser reiniciado. Bola no campo de defesa. Volta com o Odisson. Sai com o Leandro Amorim. E aí recua. Vem Careca. Careca volta. Coloca a bola no mato. Fez o passe. Volta de cabeça. Sai na marcação. Fez o passe. E esperou. Condição legal. Juan. Domina. Vai avançando. Tocou para o Jonathan. Foi travado. E aí a sobra com o Hudson. Para Marcelinho. Marcelinho volta. Vem no campo de defesa. E aí a falta marcada. O jogador do Parnaíba fez a falta. E no impacto levou a pior na dividida. Hein, Bonibola? Rapaz, tem ouvido aqui, viu, Jota? Canela com canela ali. Não sei quem esteve mal na jogada. Mas os dois estão caindo. E ali a turma do Deixa Disso. A turma da treta. Está ali confabulando. O ADM do grupo. O seu Janiel. Presta atenção no serviço. Cuidado com a treta aí na timeline. Para não deixar pegar fogo no parquinho. Em nome também de TV NET. Também de Refregais Ebrigeração. Também da Marvelou Esportes. Da mania de bolo. Da doce, doce Brigadeirinha. Da Porco e Companhia do Restaurante Churrascarias Fagulhas. Também da Lanterca, da Jota Multicenter. Também do Shopping do Celular. Obrigado pela audiência. Um abraço para o Rogério Neston e Luiz Corrêa. Acompanhando o jogo. A Suiane Vitalino. O Roberto Moraes em Fortaleza. Está acompanhando o jogo. O Marcelo Souza lá para o Marujão, rapaz. Também a galera lá do Parque Universitário. Acompanhando a transmissão da TV Autos Oficial. Vai para a cobrança da falta. Bola parada. Lembrando que a TV Santos Piauí e a Rádio Antares também acompanham o jogo. Você acompanha o jogo no YouTube Rádio Antares Teresina. Também no canal 2.2. A TV Antares aqui em Teresina. 2.2 da TV Delta lá em Parnaíba. Para o jogo. Falta para o Autos. Está ali o Marcelinho com o Fabulano para cobrar, hein, Budibola? É, o Campo Maiorense e o Marcelinho. Camisa 8. Aí tem a bola parada boa também. Está preocupado o goleirão Vinícius. O Marcelinho preocupado. O goleirão Marcos Vinícius. Ele olha para trás. Eu não entendi essa. O Bismarck reclama. Mas ali está só ele na barreira. E aí a falta é para o Autos. Vai o Marcelinho colocar a bola na área. Vai autorizar a cobrança. Vai partir para a bola. Vai autorizar a cobrança. Marcelinho. Bola viajando. Faz o cruzamento. A bola passa por todo mundo e vai para fora. Tiro de meta para o goleiro Marcos Vinícius. Para fazer a cobrança. Primeiro tempo de jogo. 17 minutos 0 a 0. Você ligado conosco. Primeira etapa da grande decisão. Hoje tem taça para ser entregue. Tem taça para ser levantada. E aí a bola já volta com Leandro Amorim. Fez o passe. Volta a bola no campo de defesa. Na TV Santos Piauí. Você acompanha de segunda a sexta. O Mesa Redonda. Vamos dar o melhor debate esportivo da web piauiense Sidney Santos e o Dinei de Pires. E todo o time maço da TV Santos. Discutindo a rodada o final de semana. O futebol piauiense em cheque no Mesa Redonda. Lembrando que em virtude do Sub-17 o Mesa Redonda um pouquinho mais tarde. A partir de terça-feira. O Mesa um pouquinho mais tarde. A partir da próxima terça. Terça-feira começa o Sub-17. E prepare-se terça-feira. Quatro da tarde na TV Santos Piauí. Tem Fluminense e Liga San Juanense. Abrindo a competição terça-feira. Quatro da tarde. E aí ele pega uma irregularidade do Parnaíba. Parado o jogo. E aí vai para a cobrança do Careca. Pericles Veloso. Segue o 0x0, Pericles. É isso mesmo. Os times estão tão bem. Estão tentando aí procurando. Dentro das suas características. Ainda nesses minutos iniciais. Tentando aí fazer essa leitura de cada clube. O treinador tentando passar alguma informação. Mas os times estão todos já bem armados. Com o seu esquema definido. E eu vou tocar só no assunto da arbitragem. Estou vendo um Jadial bem sensível. Duas jogadas que poderia. Se for no segundo tempo. A mesma jogada que já aconteceu. Para o Parnaíba e a outra para o Autos. Tinha dado cartão amarelo. Mas está sabendo. Ser bem vulnerável. Ser bem vulnerável. E ter acessibilidade. Porque você sabe que é uma grande final. E tem que ter ainda. A regra não diz isso. Mas a experiência com o passar do tempo. O Jadial. Hoje é um hábito que chama muita atenção aí. Por as suas atuações. Atuações. E vem mais uma vez o Parnaíba. Sai da velocidade. Observa a jogada. Foi travado pelo Luiz Guilherme. Na primeira recupera agora o Wesley. Fez o passivão. Conta a bola para o campo de ataque. Sai o Parnaíba. Agora o Autos tenta sair e tirar a defesa. É um verdadeiro perde. Ganha no campo de defesa. E aí sai a marcação. Já volta mais uma vez. Recuando. Saindo voltando com o Samuel. Que volta o jogo. Recua. O Samba enredo. No campo de defesa. E aí vem avançando mais uma vez o Parnaíba. Coloca a bola na velocidade. Tenta avançar. Já domina ali para o jogo. Ganha o arremesso manual para a cobrança. O Tubarão do Litoral. Um abraço também ao Rodrigo Soares em BH. Alô Rodrigo. Forte abraço em Belo Horizonte acompanhando o jogo. O Everton Silva lá em Campina Grande. Na Arena Jacó acompanhando. Torcendo pelo careca goleiro do Autos. O Júnior Gomes torcendo pelo Artuzinho. Ana Marques torcendo pelo Parnaíba lá na Praça da Lagoinha. Em PHB City. O DEN OG acompanhando. O Lucas e a Viviane acompanhando o jogo. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. As famílias acompanhando o jogo. Aqui na TV Autos Oficial. Também na TV Santos Fiel. E também nas ondas do rádio. Na Rádio Otávio. A Rádio que escuta você. E aí o passe. Volta a marcação. Já chega mais uma vez. Recua. Pedro Baltazar. Se consolidando no meio. O campo 15 do Tubarão. Bismarck. De novo para Baltazar. Acha espaço. E aí aperta a marcação. Ganha a falta. Não chegou a ganhar. Agora sim ganhou apenas. Posse de bola para o Autos no campo de defesa. Gilmar. É o Leandro né. Ele na verdade não fez a falta. O árbitro bem colocado. Marcou. Só tiro de método para o time nosso cobrar. Um abraço para o Jardel rapaz. A galera do Soboró. Um abraço aí para a galera. O Elinan também acompanhando. O Dudinha está no... E o Armando lá no Rio. Está vendo a final do campeonato piauiense. O Armando. Obrigado pela audiência. Galera em Miguel Alves também. O Guilherme dos Leitões lá em Campo Maior. Está acompanhando o jogo. Obrigado pela audiência. O Piauí inteiro acompanhando. A TV Autos Oficial. A TV Santos Piauí. E também a Rádio Antares. Volta a marcação. Recua no campo de defesa. Sai para o jogo. Volta para o ataque. Tentando trocar passes mais uma vez no meio campo. Vem Leandro Amorim. Saindo para o jogo. Domina a bola para o ataque. Vem avançando. Domina a bola. Faz o cruzamento longo. A defesa do Parnaíba. Sai na classe. Samuel. Voltou para o Wesley. O Wesley toca no Adriel. Volta a bola no campo de defesa. Lembrando que o Autos tem um tabu de nunca ter sido campeão no Albertão. E o Parnaíba quer a metade dos seus títulos piauienses no Gigante da Releição. O Parnaíba que foi campeão em 2005 e em 2006. Aqui na capital piauiense. Além de 2013, no Lindolfo Monteiro contra o River. E aí volta a marcação. Faz o passe. Toca na frente para o Juan. Domina a bola na velocidade. 22. Primeiro tempo. 0x0. Vai no X1. Olhos nos olhos. Toca a bola na frente para o Matheus. Ali é o Juan. Agora inverte a jogada. Agora toca a bola mais à frente. Chega o Autos. Avança. Bola cruzada. Em cima da hora. Atira no carrinho. Teve a chance para fazer o primeiro Autos. Corte providencial da zaga do Tubarão, hein, João? Primeira jogada boa, né? Do Atuzinho pelo setor esquerdo. Tentou ali a jogada. Até que conseguiu a jogada dela. Mas foi interceptado. Escanteu para o Alves cobrar. Um abraço para o Vinícius. Também acompanhando. Vitor Gabriel. Pedro Henrique. Lá em Araioses, no Maranhão. O Marcelo Oliveira também em regeneração. Também para o Gustavo. Acompanhando o jogo em regeneração no Médio Parnaíba. Vai para esse canteio. Vai para a cobrança. Vai autorizar a cobrança. E não para de chegar torcedor, viu? Não para de chegar. Olha o cruzamento na área. A bola sombra para a Hudson. Domina a Hudson. Bateu para o gol. Bola bate na zaga. E vibra o Bismarck como se fosse um gol. Faz o cruzamento. E aí volta o jogo. Recua mais atrás. Saindo com o Hudson. Fez o cruzamento na área. Marcos Vinícius defendendo. Não deu rebote para ninguém. Metade do primeiro tempo já foi. Péreclis Veloso. É isso mesmo. E o Alts agora da campo, né? A mesma estratégia que o Alts vinha usando. Se que vem usando de quando encaixou o time. Está usando hoje também aqui no Albertão. Ele chama o time do Parnaíba para dentro do seu campo. E tenta sair dos contra-ataques. A minha estranheza hoje, para surpresa de muitos. É o Juan jogando com o Matheus, né? São dois jogadores com a mesma característica. Mas uma hora o Juan está centralizado. Uma hora o Matheus está pelas extremas do campo. Vamos ver aí. Quem sabe vai deixar o gás do Sábio a toda velocidade. Para tentar no segundo tempo, né? Tem lógico. O Flávio tem nós aqui para duvidar da qualidade. O treinador que está buscando aí ser seis vezes campeão no futebol piauí. Só do piauí. Então, ele sabe de futebol de sobra. Nós que estamos aqui de fora. Temos aquela visão e estamos dando sempre a nossa opinião. E passando ao nosso telespectador, nosso torcedor que temos acompanha. O que está acontecendo nesse momento com o esquema que o Autos veio para essa grande final. Lembrei de você agora, viu, Betis? Ela está chegando aí, viu? Olha o passe. Vem avançando o Parnaíba. Tentava chegar. Pega o desvio. Ganha escanteio. É canto bola mais uma vez para o Parnaíba. Para fazer a cobrança para o torcedor azulino. Fazer barulho. É escanteio para o Tubarão cobrar. O Bismarck. O homem das bolas paradas vai para a cobrança. Ela não foi convidada, mas é sempre bem-vinda, viu, gente? Mas está chegando. Ela está chegando. Não foi convidada, não. Mas está chegando de surpresa, como sempre. É coisa boa. É chuva. E é escanteio agora. Vai para a cobrança. Vai colocar a bola na área. Vai para o escanteio. Autorizado para a cobrança. Bola fechada. Batida para o gol. A bola sobra. Tira a zaga do Autos. E aí vem a marcação. Tentava. Falta no meio campo para o jogo. E aí é falta a favor do Autos para cobrar no campo de defesa. Nome também de uso contínuo. Material esportivo tem nome e sobrenome. Tem DNA Piauiense. Uso contínuo. Loja Viana Pequena por fora. Grande por dentro. Também dá em nove. E aí cartão vermelho para o Marcelinho. Falta ríspida. Vamos ali o Péricles e o lance com detalhes. Me conte o que você viu Péricles. É se o Jadiel e o jogador do Parnaíba fazem a seleção. Se ele tivesse que expulsar, teria que expulsar os dois. Vamos ver aí se não ele vai é o primeiro erro gravíssimo do Jadiel na partida. Autos com dez homens em campo com vinte e seis minutos do primeiro tempo, hein, Jumar Silva? Complicou. Não é bom, né? O Autos que o Parnaíba já estava bem no jogo e com a mais, se o Arnaldo Lira souber fazer a leitura do jogo, pode até fazer gol aí no primeiro tempo. Mas, na verdade, até agora, só um mês expulso, Jumar Silva. Autos com dez homens em campo. O Banco do Autos reclama da expulsão do Marcelinho. Está de um jogador do Parnaíba sendo atendido fora do gramado. Jogo parado desse primeiro tempo. E aí o primeiro lance capital da decisão. Aí o de falta, né, se nós estivéssemos, pelo menos nessa final, nas finais, o VAR, né, talvez existesse uma correção do árbitro, né, porque eu achei que, assim, os dois se empurraram e o Marcelinho levantou o braço, né, o jogador, a gente sabe que hoje o jogador é muito malandro, catimba muito, né, então ele, pela visão, o Jadiel tinha dois, três, dois, três, foi porque foi um erro gravíssimo, ó, errou feio, viu, Jadiel errou feio na competição, porque ele dá o cartão vermelho para o Marcelinho e dá o cartão amarelo para o Atlético do Parnaíba. Então, errou muito feio o Jadiel nesse momento, aí nos seus vinte e vinte e seis minutos onde parou o jogo, errou muito feio, aí é onde faz a falta do VAR, né, onde a gente acaba de elogiar pelo que vinha apresentando durante o campeonato, numa final é aquilo que a gente fala, né, o treinador faz um trabalho grande e aí de uma hora para a outra tem o seu trabalho interrompido, infelizmente, ele talvez não teve acessoramento dos árbitros que estão do lado de fora para tentar conversar com ele, para tentar corrigir, se ele deu o amarelo, eu acho que ele deveria ter dado o amarelo para os dois atletas. E saiu aplaudido, os jogadores do banco foram até ele consolar o Marcelinho, saiu chorando no lance da expulsão, Gilmarsio. Verdade, né, ele entendeu que não fez a falta para ser expulso, viu, Jota, no toque que ele fez ali, por isso ele chorou ali, Marcelinho. Voltando para o jogo, altos com dez homens em campo, Marcelinho expulso, vai ter que achar uma solução, Flávio Araújo, para tentar recuperar o meio, pois não, Péricles? O árbitro, ele deveria ter uma avaliação mais ampla do atleta. Se é um atleta que tem histórico de violência, tudo bem, ele já poderia vir, mas o Marcelinho, que é um jogador que joga de meia atacante, que é muito, pega muita pancada, eu acho que a análise dele foi muito precipitada. Agiu sem ver, só pela encenação do atleta do Parnaíba e prejudicou a equipe do Altos. E aí volta a marcação, recua mais atrás o Altos. E agora o Flávio, amarelou para o Flávio pela falta em cima do jogador do Altos. E aí o Flávio já tem cartão amarelo agora com esse lance. Abraço para o Raimundo Capundo, lá em Porto Nacional, lá em Tocantins, acompanhando o jogo. Abraço para o Ronaib, que está aqui acompanhando também nas arquibancadas. Hoje está só com a galera, hoje o Ronaib aqui acompanhando o jogo. Um abraço para o Evaldo Araújo, lá em, aqui em Teresina, filho de José de Freitas. O Guilherme e a Railane, lá em Alto Longa, acompanhando o jogo. Antônio Machado também ligado. A Samara, todo mundo acompanhando. O Vinho, o Jardel Clash, acompanhando a galera, acompanhando na TV Altos Oficial. Galera acompanhando também na TV Santos Piauí, também na Rádio Antares. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Obrigado para a galera acompanhando. Alô, Carlão, forte abraço, abraço para o Luiz Gustavo, Leônidas, o Leandro, o Eugênio, o Jardel, o Gustavo Maciel Pan. Ó, Pandinha, forte abraço, Gustavo Pato. Também acompanhando, obrigado pela audiência. Volta a marcação. Saiu Altos no meio, continua 0x0, por enquanto pênaltis. E aí volta mais atrás, recua mais uma vez no campo defensivo. Saindo para o ataque, vem mais uma vez. O Altos costura espaço no meio campo. Altos com homem a menos, Marcelinho expulso. E aí volta outra vez, saindo para o campo de ataque. Lembrando que o Altos no meio campo, para a volante, só tem o Iago Leite. Para fazer mudança. E o Iago Leite tem o Digão e tem o Lucas Gomes. Tem três volantes. Agora tem que ver algum que faça a característica um pouco parecida com a do Marcelinho, né, Gilmarcil? Digão, né? O Digão acho que é mais teco, né? Um jogador jovem, mas sabe aproximar mais. E aí é falta para o Altos, vai para a cobrança. Está ali o Jonathan. Está posicionado, vai para a cobrança da falta. 31 minutos, primeiro tempo, 0x0. Francisco das Chagas lá em Floriano. Obrigado pela audiência. O Pedro Henrique está aqui acompanhando. O Alima lá em Barão de Grajaú, no Maranhão, na divisa. Com Floriano. Aquele abraço, obrigado pela audiência. E aí vai para a cobrança da falta, primeiro tempo. Vai autorizar a cobrança, etapa inicial. Vai para a cobrança o Jonathan. Está ali posicionado. Vai para a cobrança ali, vai para a bola. Demora muito. Autorizado o cruzamento. A bola tocada vai passando por todo mundo. Só tiro de meta para o goleiro. Marcos Vinícius para fazer a cobrança. Abraço também ao Josué Souza. Está a Auricélia também acompanhando. Lá em Autos, acompanhando o jogo. Obrigado pela audiência. As duas torcidas em peso aqui na TV Autos Oficial. Obrigado pela audiência. Também na TV Santos Piauí. Obrigado pela companhia. Também na Rádio Antares. Obrigado pela audiência. Nome também de Top Prime. Lá no Shopping da Cidade, no piso 240, lá no térreo. E daqui a pouquinho o Péricos vai me lembrar da promoção, viu? Tem camisa do Autos. Tem copo também, hein? Os copos. Copo Stanley. É, rapaz. Daqui a pouquinho eu vou dizer como vai funcionar para você concorrer ao Copo Stanley e também as camisas do Autos. Aqui a galera que está vendo pela TV Santos, ó. Um copo térmico. Está aqui, ó. Na minha mão. Copo laranja. Quatro copos térmicos aqui. E também duas camisas do Autos em oferecimento da Só Esporte e também do Givesport. Para lá no jogo. Lá no Shopping da Cidade, no piso, no shopping, na loja 140, 190 do meu querido João Neto, da Só Esporte. E na Givesport lá no corredor Ponte Estalhada. O Copo Stanley é oferecido aqui, né? Está oferecendo o TSE de variedades aqui oferecendo o Copo Stanley, ó. Está aqui na minha mãozinha. Você que está vendo aqui na TV Santos Piauí, ó. Está aqui o Copo Stanley e muitos outros aqui. Tem quatro copos aqui para o sorteio. E aí volta na marcação, para o jogo. O Autos cobra arremesso manual, primeiro tempo 0x0. Autos com dez homens em campo, o Marcelinho foi expulso. E aí para o jogo. Jogo parado desse primeiro tempo. Você ligado conosco. Abraça o Cleiton Lima lá em Joaquim Pires. Também acompanhando a Beatriz Cristina, o Nicolas Nascimento acreditando na vitória do Parnaíba. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Tamo junto e misturado. E aí volta mais uma vez, saindo para o ataque e volta a bola. No setor defensivo. Volta mais uma vez ali, saindo o Autos no meio campo. O Arthur. Vem na velocidade. Acha espaço para o Jonathan. Bola cruzada, o cabeceio tira a zaga. E aí a bola sobra, a baltas atira. A sobra acabou furando na conclusão. E aí tira no meio campo. Volta para o campo de ataque. E aí saiu o Parnaíba. Tentando sair e achar espaço. Tem uma mais, mas tem muita dificuldade o Parnaíba para trocar passes. E agora toca na frente para o Wesley. E agora falta para o Parnaíba. Falta a marcação do Jardiel Soares. Falta para o Tubarão do litoral. Vai ganhar uma amarelinha ali o Luiz Guilherme, hein, Jumar Silva. Falta, eu acho que não sei se foi o Wesley, o Jovem. O Wesley lá em cima dele, né, jogador mais jovem do jogo e um dos mais jovens do estadual. Falta para o Parnaíba cobrar. Um abraço para o Anderson que está se declarando para o amor da vida dele, rapaz. O Anderson, obrigado pela audiência. O Miguel Barros, o José Sousa, o Adenil Soaquino acompanhando. Obrigado pela audiência. Está se declarando para o maior inimigo do Chaves, para o ídolo do Tetra. Também para o homem da cobrança de falta. E para aquele cantor também do Você é doida demais. Está se declarando tudo isso o Ruanderson. E aí a falta para a cobrança. Vai para a cobrança agora. Preocupação na área. Vai autorizar a cobrança. Trinta e cinco e meio. Primeiro tempo, zero a zero no placar. É falta para o Parnaíba. Primeiro tempo. Vai autorizar a cobrança. Se você não é inscrito na TV Autos Oficial também, se inscreva agora também. Obrigado pela audiência. E aí vai para a cobrança. O Edmar faz um alerta aqui, ó. Chama os holofotes. É, rapaz. Teve um probleminha com a iluminação também do Albertão, viu? Acendeu, depois apagou. Olha a cobrança da falta. Vai autorizar a cobrança. Vai partir para o cruzamento. Bateu fechado para o gol. A bola vai para fora. E era a primeira chance do Parnaíba Clara para a cobrança, Mundo de Bola. Bateu de um gol direto, na verdade, a Bismarck, não é? Ali já fechou. O Bismarck é um jogador que fechou de todo jeito no nosso futebol. Por onde passou também. Esportiguar que, ao meu ver, a técnica dele, se ele tinha jogado o futebol, mas a sério, estava em clube bem maior no futebol do Brasil, viu, Jorge? Um abraço para o Emanuel William, para o Antônio Ramos lá em Tumbiara, no interior de Goiás. Um abraço, Antônio. Obrigado pela audiência. Eu torço para o Itumbiara voltar a ser forte aí também no futebol goiano, viu? Está na Série C do Campeonato Goiano em Tumbiara. O time que... E agora ainda está aumentando. É verdade, Péricles. Está chegando agora mais ônibus do Parnaíba, mais torcedores. Ocupando espaço considerável, abrindo o bandeirão também no setor do arquibancar do placar. E aí já volta no campo de defesa, continua 0x0. Leandro Amorim. Volta, Márcio Prudson. Recebe agora lá atrás, esquerdo com o Arthur. Volta o jogo. Voltando com o Careca. Fala, Péricles. É estranheza nesse momento, gente. É a prioridade, aquela pressão que está dando no Parnaíba, né? Ao contrário. O Alts que está pressionando a equipe do Parnaíba. Vem o Jonathan. Chega. Bola cruzada. Bateu no Morrinho. A bola foi por baixo. Conclua Péricles. Então, era para... Ao contrário, né? O Parnaíba era para estar mais pressionando com um homem a mais. Tem um homem a mais que poderia já jogar enfiado ali para dar uma recuada na equipe do Alts. Ele está sendo ao contrário. O Alts que está nesse momento pressionando já chegou duas, três vezes. Após a expulsão do Marcelinho. E o Parnaíba parece que deu, assim, uma freada. Ou tem uma nova estratégia aí do treinador que passou ali, do lado, ali para os seus comandados. Então, vamos ver aí os minutos passados para a gente ver aí qual vai ser a atitude da equipe do Parnaíba. Se vai ser mais ofensivo aí para pressionar, tentar pressionar a equipe do Alts. E aí volta a marcação. Eu sei que tem um drone aqui voando aqui. E na arquibancada do placar também tem um princípio de tumulto ali do outro lado. E aí o passe. Chega mais uma vez. A bola cruzada. Tira a defesa do Alts. Quem tirou dali foi o Leandro Amorim. É mais escanteio agora para o Parnaíba. Bola cruzada. Tira a marcação. É mais escanteio para o Tubarão, hein, Gilmar Silva? O Ricardo, na verdade, o Ricardo, né, está jogando no lugar do Alan, né, o Ricardo escanteio para o Parnaíba. Novamente, ele bismarque. Escanteio para a cobrança, etapa inicial. Vai autorizar a cobrança. Primeiro tempo, 0 a 0. Nada de gols aqui até agora. Vai para a cobrança do escanteio. Bola viajando na área. Faz o cruzamento. Chega de trás. E aí vem a sobra. Chapelou o Arthur. E aí ele foi esperar o Arthur. Esperar o Ronda. Agora o Ronda toma cartão amarelo. Ele fez a jogada. E agora o Arthur ficou esperando. Podendo esperar a jogada, meio que forçou o Ronda a tomar o cartão, Gilmar Silva. Verdade, né? O alto é como o Pé que frisou bem, né? Tem um jogador ameno, mas o time não caiu de produção, né? Um time que até joga melhor. Depois o jogador foi expulso. Um abraço para o Emmanuel William lá em Capanema, no Pará, acompanhando o jogo. O Josué Souza tomando aquela velha escol, hein, Josué? Grande abraço. Obrigado pela audiência. A Beatriz Cristina também. O Marcelo Oliveira. E aí o bolão para o Ronda. Chega livre. Careca defende. Trombou no goleiro do... Altos. O Ronda parou o jogo. Falta de ataque. Um abraço para a Maria Socorro. Não está em Campina Grande. Não está em Campina Grande e está vendo com os netinhos. O Miguel e o Rafael vendo o jogo. O Adenilson torcendo pelo Parnaíba lá em... Qual é a cidade aqui em Passo da Pátria, no Rio Grande do Norte, acompanhando o jogo. A Maria Socorro também. O Edi Malima aqui. É porque tem torcedor do Parnaíba aqui na arquibancada. Da cabine de rádio. Tem torcedor do Parnaíba aqui. E pelo visto, tinha que ficar no placar. Mas eu acho que tem que ter uma boa vizinhança. Mas aí vamos ver como é que a APM vai controlar tudo isso. Parado. O jogo vai ser reiniciado nesse primeiro tempo 0x0. O Anderson está pedindo de gão no jogo. Obrigado pela audiência. O Cacique está me acompanhando. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. Segue o baile. Continua 0x0. E aí vai para a cobrança. O cara é que é etapa inicial de jogo. E aí faz o passe. Domina a bola mais uma vez no cruzamento. Sai para o ataque. Vem mais uma vez. Insiste na jogada. E aí para o jogo. Continua a lateral para o Jonathan. E aí vai para a cobrança. Vai autorizar a bola parada. Vai para o arremesso lateral. Domina mais uma vez o Autos. Vem no meio campo. Para o jogo não. Manda segura-se o Jardim Alsoares. Vem para o ataque. Coloca a bola mais uma vez. Equipe para a Iana. Tentando sair. O time da capital do Delta. Parnaíba. Vem avançando. Vem para o campo de ataque. Domina a bola mais uma vez. Saindo para o jogo. Volta na velocidade. Colocou na frente o espaço. Muito forte ali. Não deu. Para o jogador do Parnaíba. E aí para o jogo. Ali um tumulto ali. Porque tem torcedor do Parnaíba aqui. Na arquibancada. Nas cabines de rádio. Tem alguns torcedores do Parnaíba aqui. Pelo que eu pude. Aqui o Edmar aqui. Na arquibancada virtual. Está me alertando aqui. E a orientação é lá no placar. E é meu amigo. Aí vai ser um verdadeiro. Deus os acuda. E aí vem mais uma vez o Parnaíba. Samuel. Troca passes. Vem o Wesley. Vem para o campo de ataque. Domina a bola mais uma vez. Insiste o Parnaíba. Vai no X1. Tenta avançar. O Wesley cruzou na área. A bola sobra. Tentou. Mais uma vez. Fica fácil para o Careca. O Parnaíba atacando pelo setor esquerdo ali com o Wesley. Enfim. Quase chegava o Parnaíba. Galera em peso acompanhando em Campina Grande. O Miguel e o Rafael estão aqui. A Maria do Socorro está em Campina Grande vendo o jogo. Os netos estão aqui. Torcendo pelo Careca. Goleiro do Autos. E aí volta a marcação. Vem no campo de defesa. Continua 0 a 0. E aí já volta. Ali o jogo para mais uma vez. Agora está caído o jogador do Autos. Me parece ali o Juan. Está caído nesse momento da partida. Primeiro tempo de jogo. 0 a 0. Tempo nublado. Tempo carrancudo aqui na capital de todos os piauienses. O céu está brabo, viu? Não é brabo que eu quero dizer. Fechadão o tempo. E aí conversa os jogadores do Autos. Do Parnaíba também. Tanto o Arnaldo Lira. Como também o Flávio Araújo. Que acompanha. Um abraço para o Yuri Gabriel. Em Natal torcendo pelo Hudson. Volante do Autos. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. Já volta ali para o jogo. Para o jogo ser reiniciado. E aí vai o jogo para a cobrança mais uma vez no campo de defesa. Observa a jogada. Coloca no Bismarck. Mais uma vez. Vem para o ataque. Bolão na frente. Mas parou o jogo. Impedimento. O jogador ainda tentou dominar. Mas o Mauro César já levantava o bastão ali, hein, Jumar Silva? Mauro César bem colocado. Ele marcou impedimento. Seria o ataque da equipe do Paráíba. Mas estava impedido, sim. Para o jogo. Bola no campo de defesa. O Careca chama atenção. Ó. Vamos ter calma. Está ali chamando atenção. O goleiro altoense. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. E aí vai para a cobrança. Ali demora muito. Nesse primeiro tempo. Para o jogo ser reiniciado. 44 e 20. Vamos saber já já. O tempo de acréscimo que vai ser dado. Pelo Jardim Alsoares. Bola tocada. De pé em pé. Domina. Bate para o gol. A bola sobra. Na sobra para o Luiz Guilherme. Acha espaço. Vai avançando. Domina. Mais uma vez agora. Brian. Bate para o gol. Bola bate no Jailton. E aí vem a sobra outra vez. No pé alto. Tentava Bismarck. Recuperou o Jonathan. Mas ele dá falta para o Parnaíba. Pegou na mão do camisa 11 do Altos. Hein Gilmar? Tentava. No passo. No toque do Bismarck. Vamos ver. O Jota. Mais quatro. Quatro de acréscimo. Paralização pela expulsão. Paralização por outros momentos aí. O jogo ficou muito parado. Nesse primeiro tempo. E com a missão. Entanto. Pelo Jardim Alsoares. Conduzindo a segunda etapa. Pode se dizer que. Contar para os filhos. Eu apitei final e expulsei jogador. E aí para o jogo. Falta para o Parnaíba. Falta para o Parnaíba. E o Bismarck. O Gilmar diz aqui no alerta. Bismarck daí é perigo dobrado. Hein Gilmar? Eu lembro que pela Série C. Pelo River. D lembro. aqui no jogo do Brasileiro. Aqui dentro. O Alberto também. Ele fez um golaço de falta. Essa distância. Viu, Jota? Primeiro tempo. Zero a zero. Vai para a cobrança da falta. Primeiro tempo. Oxo. Nada de gols. Primeiro tempo. Zero a zero. No placar. Você acompanhando aqui a TV Autos Oficial. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. E aí vai para a cobrança. Está ali. Todo mundo aguardando a cobrança. Primeiro tempo. Vai autorizar. Bola parada. Vai para a bola. É falta para o Tubarão do Litoral. Está ali o Bismarck. E me parece também o Flávio. Estamos ali os dois confabulando a cobrança. E aí vai autorizar. A cobrança vai para a bola. Parada. Primeiro tempo. Zero a zero. Bateu para o gol. A bola vai para fora. E era a batida do gol do Bismarck. E a bola subiu demais, hein, Gilmar Silva? Verdade, né? Bateu forte na bola. Ele que bate com estilo. Ele bateu forte. Tentou ali o ângulo. Mas não deu. Zero a zero. Nada de gols aqui no Gigante da Redenção. Por enquanto, pênaltis. Lembrando que a última vez que teve decisão por pênaltis do Campeonato Piauiense foi em 2020. Lá em Picos, Picos e 4 de Julho, num dilúvio lá no Elvídeo Nunes, o 4 de Julho, foi campeão nos pênaltis. Depois do Picos conseguir recuperar a desvantagem sofrida no primeiro jogo daquela ocasião. Aqui, primeiro jogo 1x1 em Parnaíba. Aqui o jogo da volta. E aí a falta para o jogo. Falta a favor da equipe do Autos. Falta no meio campo. Chama atenção para a cobrança. Vai para a cobrança o Jonathan. Está ali confabulando. Ali demora muito com o Jardiel. Conversa. O Bismarck está ali, atrapalhando. Ali fazendo atrapalhar o psicológico do Meia. Do Jacaré. Abraça o Rick, o Fábio. E o Osasco acompanhando o jogo. Obrigado pela audiência. E aí para a cobrança da falta. Vai autorizar a bola parada. Primeiro tempo da 0x0. Vai partir para a bola. Vai autorizar a cobrança. Preocupação do goleiro. Marcos Vinícius Cruz. Amento na área. Bola viajando. A cabeçada. Bola cabeceada para fora. E era o Leandro Amunic chegava para fazer a conclusão. O Mone Bola. Na verdade, já fez o cabeceio. Mas a bola não entrou. Sempre de surpresa. Ele que já fez três gols já pelo Autos. Leandro que é artilheiro do Autos ao lado do Brian no Campeonato Piauiense com três gols. E tem dois gols na Copa do Nordeste. Tem cinco gols na temporada. O camisa três do Autos. E aí volta mais uma vez para o jogo. Observa. Volta a bola no campo de defesa. Continua 0x0. Já Hilton. Vem outra vez para o ataque. Recua. E aí já faz o passe. Vem avançando. Volta no campo defensivo. Voltando mais uma vez o Parnaíba. Não há mais tempo para nada. Jardial Soares determina. Fim do primeiro tempo. Fim de papo. Primeiros 45 minutos da final já foram. 0x0. Vai ficar tudo mesmo para a emoção na segunda etapa. Gilmar Silva e Pérez Veloso. Destrinchando o jogo aqui na TV Autos Oficial. Na TV Santos Piauí e também na Rádio Antares. Gilmar, resultado justo na tua ótica, bom de bola? Eu acho que ninguém criou uma chance real de gol, né? Tiveram chances. Mas chances pequenas, na verdade. Nenhuma... Que a bola pudesse entrar. Mas foi um bom jogo. Um jogo, apesar de muito truncado, muita marcação. O Alves teve a expulsão do Marcelinho, né? E acabou não caindo de produção. Foi feito criar alguma oportunidade. O Parnaíba também criou. Mas também pelo setor esquerdo. Mas acho que justo até agora o placar 0x0, Jardial. E a chuva voltou. Tá ali agora uma chuva aqui no Estádio Albertão. Torcedor tentando se abrigar do jeito que dá intervalo de jogo. Péricles Veloso destrinchando até aqui o 0x0. Até aqui a tua ótica, o 0x0, Péricles. A minha ótica é um jogo bom, né? São duas equipes. Né? Que estão jogando bem a partida. O Alves, quando estava com 11 minutos, com 11 atletas em campo, tinha uma aposta maior de bola. Mas com a expulsão do Marcelinho, o Alves tentou segurar um pouco mais a frente. Tentou cadenciar mais. Teve até mais perigo do que a equipe do Parnaíba. Então vamos ver agora, no retorno do intervalo, o que é que vai fazer o treinador da equipe do Parnaíba para ver o Arnaldo Lira, o que ele vai trazer. Se vem com a mesma postura do Parnaíba, até... Vou esperar mais 15 minutos, eu já venho com mudança para vir mais ao festival. Até porque tem a vantagem, não numérica em número de gols, mas sim de atleta dentro de campo. Tem um atleta a mais nesse momento. Pela expulsão do atleta do Alves, o Marcelinho. Na verdade, vai fazer muita falta o Alves, o Marcelinho, que a gente sabe. Que é um jogador excessivo, um jogador, pra mim, que é um dos que chama a atenção dentro do campeonato pela irregularidade. Já fez gol muito importante para a equipe do Alves, já fez gols belíssimos para a equipe do Alves. Então, vai fazer falta. Numa jogada ali, que a gente viu que foi muito rápida. O árbitro estava bem mais próximo, mas aqui a gente está de cima. Interpretou como ela tenha dado uma pancada no adversário. Se acertou, acertadamente o árbitro expulsou. Mas o que é a estranheza, porque ele dá cartão amarelo para o atleta do Parnaíba. Ou dava o dois vermelho, ou daria dois amarelos. Mas o Jardiel, tirando esse lance, está muito bem dentro da partida. E o mais, vamos esperar. Vamos esperar o que é que o Flávio Araújo vai trazer de novidade na sua equipe. Ou volta, com os seus dez atletas nesse momento. E vamos ver também o Arnaldo Lindo, o que é que ele tem. Se vai fazer alguma modificação para vir mais ofensivo. Para tentar logo decidir a parada, logo nos minutos iniciais. Porque nesse momento, está com um jogador a mais do que o Alves. Mas mesmo o Alves com dez jogadores, teve oportunidade. Não pegou sufoco, digamos assim, Gilmar. Não pegou sufoco da equipe do Parnaíba. Então, vamos ver. E a chuva chega, eu acho que não prejudica, né? Porque um tubarão e um jacaré são acostumados com a água. Então, não vai ter problema essa chuva aí. Talvez, vamos ver, quem é que vai se dar bem. Se o tubarão vai ter uma mobilidade maior agora na água, ou é o jacaré, Gilmar? E um detalhe, né, Pedro? A drenagem do Albertão é boa, né? Antiga, mas boa, né? A não ser que for uma chuva muito forte, mas só com a chuva que está no momento aí, não deve praticar o gramado não. Mas o Alves, ele tem alguns jogadores que o Flávio pode mexer no segundo tempo. Ele tem um Valber Júnior, né? Um jogador que tem entrado bem em alguns jogos. Alguns, logicamente, tem uns que acabam não jogando bem, mas é um bom jogador. Tem também, tem o Napão, né? Esse, confesso a você, que quando entra não gosta, né? Tem o Lucas Gomes, que é volante também. Tem o Digão, né? Que poderia também ser um jogador, lógico, precisando, poderia ajudar o time do Flávio, enfim. Mas, ele tem sim esses jogadores que podem entrar no segundo tempo. Tem também o, tem um atacante também, o, já já vou me falar aqui o nome do atacante, que tem que ele pode entrar no segundo tempo, né? Mas, enfim. Mas eu acho que o Flávio vai voltar com a mesma formação. Ah, o Lucas, é, meio, joga também como ala, é, jogador de muita qualidade também, o Lucas Banca. Enfim, e o Panaíba, tem o Miqués, que era para ser titular e acabou não entrando no jogo hoje. Jogadores que podem também mudar o esquema tático do Arnaldo Lira. Enfim, e o Chechê hoje está jogando perto do lugar do Sobral, né? Do Leandro Sobral, que não está atuando. E está fazendo a mesma função, só que o Leandro Sobral tem mais qualidade do que ele, mas não faz um mau jogo, não. Chechê, o que é jogador da equipe do Panaíba. O Wesley está bem no jogo, esse camisa 11 da equipe do Panaíba. É jovem, né? Que está sendo 19 anos de idade, jogador de muita qualidade. E o Alves, o Flávio está lá conversando no momento com o seu jogador, eu creio que ele deve, não deve mexer, pelo menos no primeiro momento. Ainda, a não ser que ele possa querer reforçar mais o time, mas não. Como ele não tomou pressão tanto assim da equipe do Alto, do Panaíba, eu creio que ele vai voltar com a mesma formação. Agora, no início do jogo, no segundo tempo, se ele tomar um gol, acho que ele deve mexer, mas no primeiro momento, eu creio que o Flávio não vai mexer o Péricos. É isso mesmo demais, até porque já no final do primeiro tempo, com a expulsão do Marcelinho, ele colocou o Jonathan caindo como o segundo volante, fazendo uma função, fazendo uma função do Marcelinho. Então, ele deixou o Braia aberto pelo lado da direita, o Juan centralizado e o Matheus jogando pelas extremas. Ou vice-versa, quando o Matheus centraliza, o Juan cai pelo lado da direita, até porque são destros os dois atletas, tanto o Matheus como o Juan. E o Braia, não, é canhoto, trabalha com ambidexto, mas trabalha muito bem com a perna canhota, então fica mais caindo pela frente. E botou o Jonathan, de segundo volante também, que trabalha bem com as duas pernas, que é ambidexto, e tem o Utsu daquele que fica centralizado. Então, ele está com a bola, ele avança, deixa o Utsu fixo, temos até para dar um gás a mais lá para os atletas de ataque, e libera, né, quando está atacando. Mas quando está se defendendo, não. Então, ele volta, o Braia, pela extrema, acompanhando o lateral, fica o Utsu, o Braia e o Matheus, ou o Juan, vem e fica um dos dois atletas lá, para segurar dois atletas, até para poder igualar numeritariamente os atletas defensivos, para ficar sem a principalidade de um. E o João Pedro também, Pérez, é a opção, né, para o Flávio, eu estou lembrado, ainda tem o Roger Gaúcho, né, o Roger para o meio também, chegando no ataque. O João Pedro é um jogador que poderia ser importante também para o time do Flávio Araújo. Mas, Pérez, eu estou vendo aqui o Miqueias, ele desceu lá para o banco de reserva agora. Será que ele vai entrar? Ele está com a camisa nova, está na reserva, foi tirado da equipe do Paraíba, foi lá para o banco, lá, eu acho que vai estar com o treinador. Às vezes, quando o atleta está no banco de reserva, no intervalo, ele desce de mais, geralmente vai ser processada, né, ele vota até porque, nesse momento, o Arnaldo Lira tem um jogador a mais, né, tem essa superioridade dentro de campo, não vence a partida, mas tem a superioridade de um jogador, que é uma vantagem. Se o jogador tiver uma estratégia, souber usar, essa é a vantagem que ele está tendo nesse momento, pode tirar proveito, né, pode tirar proveito dessa situação. Então, vamos ver aí o que o Arnaldo Lira tem, para tentar surpreender. E o time do Flávio, não. É como eu tenho o Lucas Manga, tem Roger, tem Sávio, né, que pode entrar. Como você já falou, tem o Napon, que eu acho, que é um jogador, o João Pedro, que é o João Pedro do 4 de julho, já conhecido o nosso aqui, um jogador velocista, né, também tem o Digão, que para mim é um dos destaques da competição, que hoje, é assim, é o destaque, não está jogando por quê? Porque tem jogadores que está, é como digando a história, está melhor, não é que é melhor, seja um jogador que tem uma experiência a mais, mas é um jogador muito promissor, o Digão, né, já tem o DNA do futebol no sangue, é parente do Netinho também, que era um grande volante, jogava de lateral esquerdo, então o Digão, aquelas mesmas características do Netinho, com uma qualificação maior, precisa ainda, é jovem, precisa ainda de posicionamento dentro de campo, aí tem Sábio, para mim, né, o Napon é um jogador que, para mim, eu acho que ele não fica para o brasileiro, é um jogador, se pode até que seja um bom jogador, mas aqui no Alto, não está jogando muito bem, tem um volante também, o Lucas, que vem junto com o Napon também, nessas atuações, para mim, nesse jogo de Parnaíba, ele poderia ter cortado a bola, poderia ter uma leitura melhor, e não teve, mas é um jogador, não sei, pode ser que ele evolua, e cresça, mas nesse momento, esses dois atletas também, até o Roger Gaúcho, não é aquele Roger Gaúcho, que a gente já viu, em anos anteriores, no Alto, precisa melhorar ainda, para poder pensar, e ficar, para disputar a Série C, pela equipe do Alto, eu creio que deve, como diz a história, não sei se o Alto, fez contrato de ano, ou foi só, de seis meses, com alguns atletas, para poder vir, na sequência da Série C, porque sabe, tem que trazer, no mínimo, mais seis jogadores, com qualificação, a nível de Série C, ou Série B, para poder reforçar, para poder reforçar, e pensar, em retornar novamente, para a Série C, porque sabemos, fez algumas campanhas, belíssimas, beliscou, anos anteriores, até com, com chances, para tentar subir, e não conseguiu, então, vamos lá, vamos ver, vamos ver, é o que vai, quando os times subirem, tanto a equipe do Altos, como a equipe, do Parnaíba, a nossa maior expectativa, é com a equipe, do Parnaíba, que pode vir com mudanças, no ataque, pode vir mais agressivo, o Altos não, eu creio que vem, com a mesma postura, até porque, é o time, com um jogador a menos, está jogando muito bem, então, eu acho que, nesse momento, o Flávio, não, não, não mexe na equipe, agora, a equipe do Parnaíba, está jogando bem, mas, está, está com um jogador a mais, e precisa agredir, e essa agressividade, não apareceu, pode ser, que Arnaldo Lira, venha começar a mudança, já vem com a postura, mais agressiva, e tentar definir, logo o jogo, nos minutos iniciais, do segundo tempo, eu não sei, quem é o empresário dele, tive um treino do Altos, ontem, no Leandro Ponteiro, e me fizeram a pergunta, sobre o jogador, alguém do Altos, me perguntou, se eu gosto, como até, eu gosto, estava no Figueiredo, está desempregado aqui, está em Teresia, não sei se ele, o empresário estava, colocado ali em algum clube, sazinha, sazinha sim, é um traque de bola, poderia, servir para um clube nosso aqui, não sei se ele quer, né, se o empresário está querendo colocá-lo em outro clube aí, já que ele saiu do Figueiredo, não tem mais quantidade com o Figueiredo, mas ele seria um jogador bom, para um dos clubes, como o Wesley Smith, que está no Fluminense, que esteve no River, 2020, aí foi para o jogo, o Américo Natal, o Sampaio, estava na China, dois anos, e voltou agora, para o Piauí, então, o Sérinha, poderia ser uma opção, para o nosso clube, não é, O Périco? O Sérinha, teve no Internacional, era um jogador muito promissor, teve em algum Botafogo, então, e assim, não é que o empresário dele, não sei se ele tem essa moral toda, para jogar ele em time com os periodos, mas pode, dar dois passos atrás, jogar, quem sabe aí, uma disputa da Série D, por um time nosso, e, tentar fazer o sucesso, para tentar voltar, porque, se ele se destacar, com um acesso, de alguma nota da equipe aqui, se ele jogar, não sei, qual vai ser a escolha do empresário dele, se aceita ou não, que às vezes, o cara está numa divisão maior, ele não quer, ele não tem esse, ele não quer que o atleta dele dê, dois passos atrás, mas, tudo tem um recomeço, é um jogador que, não, como diz, não, não teve, aquele crescente, para o futebol, do sul, para equipes, com mais capacidades, lá na frente, porque a gente sabe, que a concorrência é muito grande, mas quem sabe, tem que começar, se destacar no nosso futebol, e quem sabe, até porque hoje, o nosso futebol, disputa, Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste, tem uma visibilidade, digamos, mundialmente, muitos atletas, já são vistos, e até para ser laboratório, para as outras divisões, do nosso futebol brasileiro. O avô, estou falando aí, e o Miquel não, o Miquel, ficou meio no banco de reserva, não entrou, o Miquel, segue no banco de reservas, ele foi lá no vestiário, mas voltou logo, para o Miquel, volta aí o time também, do Aos, com a mesma formação, nem Arnaldo Lira, e nem tampouco o Flávio, mexeram, vamos voltar com a mesma formação. Talvez, é Gilmar, ele desce o atleta, até para ter aquela conversa, talvez seja o primeiro daqui, ele vai esperar 10, 15 minutos, né, se o time não fizer um gol, não ter a postura que ele quer, ele deve mexer, né, e botar o atleta, então ele já chama o atleta, para o posicionamento, né, já lá no, já lá no quadro tático, para poder mostrar para os atletas, como ele, que ele quer quando ele entrar, então pode ser isso também, pode ter passado, esse recado para o atleta, já lá no quadro tático, né, no vestiário, para tentar, já corre, é, dá ali, é, a postura, de como ele quer que o atleta desempenhe um papel dentro de campo, quando ele processar a mudança, para tentar agredir mais a equipe do Autos, então, vamos passar aqui a bola, um toque de primeira, para o nosso, narrador oficial, Jota Araújo, com a sua voz marcante, então vamos lá, já retornando os dois times do gramado, e agora volta também, Jota Araújo aí, para, para dar aquele, né, com esse, está com esse gol, com esse grito de gol preso na garganta, então que venham os gols, para poder, para poder sair esse grito de gol. Está preso há muito tempo, viu, Pérex, no, um gol dele na semifinal do campeonato, via a audiência, classificação do Parnaíba, contra o River, na classificação do Tubarão, vamos para o segundo tempo, o Autos voltando, tudo indica, que mesma equipe, o Parnaíba também, a mesma formação, para o segundo tempo, agora é aquela história, é 45 minutos, mas os acréscimos, para sabermos, quem leva nos 90, ou se vamos para os pênaltis, saber se vamos ter o tempo, o tempo das penalidades máximas, para chegar a grande decisão, um abraço, para o Raimundo Lima, a Raimunda Lima, o Civaldo Rodrigues, também acompanhando, a Maria Gabriela, o Nicolas Nascimento, e volta a rolar, no campo da TV Autos Oficial, também da TV Santos Piauí, e também na Rádio Antares, a rádio que escuta você, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, lembrando, que daqui a pouquinho, vou dizer os ganhadores, viu, quatro copos, térmicos aqui, quatro copos, e duas camisas do Autos, daqui a pouquinho, vou dizer quem, levou para casa, esses prêmios aqui, ofertados pela Só Esporte, pelo Givi Esporte, e também, já já pega, me lembra aqui, quem foi o dos copos térmicos aqui, e aí, voltando ao campo de defesa, o Parnaíba, continua 0x0, TCL Variedades, valeu, lá no Shopping da Cidade também, muito obrigado, as empresas que acreditam no futebol piauiense, só lembrando, que terça-feira, exclusivo na TV Santos Piauí, tem campeonato, piauiense sub-17, terça-feira ao vivo, tem Fluminense, e liga San Juanense, tem as camisas do Autos também, daqui a pouquinho, eu informo quem ganhou, as duas camisas, e os quatro copos térmicos, para quem, vai receber as camisas, e os copos térmicos aqui, para você, e aí, para o jogo, ganha a posse de bola, para a cobrança, nesse segundo tempo, aqui no estádio, Albertão, chuva, diminuiu a garoa, ainda continua, mas, bem mais resiliente, vamos dizer assim, né, Gilmar Silva, chuva deu um pouquinho da trégua, diminui um pouquinho a chuva por aqui, bom de bola. É, no Albertão, tem um gramado, né, não, uma denade antiga, de 50 anos, mas não para não, já choveu muito, bola rola normal. E aí, volta no campo de defesa, continua 0x0, vem a marcação, já passamos da casa dos dois minutos, etapa final de jogo, vamos saber daqui a pouco também, vai pensando aí, Gilmar, você, o Péricles, vão queimar pestando aí, para escolher o craque do jogo, para escolher o craque da decisão, para receber a, o troféu TV Santos, só esporte, e olha o Parnaíba, o Wesley, vai em cima, aperta a marcação, tentando colocar a bola, no campo de ataque, domina a bola, outra vez, dois minutos, segundo tempo, está 0x0, volta a bola no campo de defesa, recua, voltando para o jogo, saindo com, Xexel, Xexel domina, voltando mais uma vez, no campo defensivo, torcedor acompanhando em peso, torcida do Alça, torcida do Parnaíba, abraço, lá no, Adriana, a Evelyn, e a Bia, lá no, voado, mata-paste, intimou, não é, pega, mata-paste, depois da Santa Maria, exatamente, no entorno ali, da Convap, obrigado pela audiência, lá no mata-paste, acompanhando, a nossa transmissão, a nossa decisão, obrigado pela audiência, é a nossa Copa do Mundo, que fica por aqui hoje, o nosso último capítulo, e aí volta a marcação, no campo de defesa, o Jorge Reis, torcendo, lá no bairro, Boa Fé, olha o passe, vem para o ataque, chega, mais ou menos o Parnaíba, bola cruzada, nas mãos do Careca, defendeu o goleiro do Parnaíba, o alto, o Careca defendeu, Gilmar, chegou bem, chegou o dinheiro de ataque ali, mas o Careca bem colocado, o Parnaíba no Careca, febou a defesa, já coloca a bola em jogo, no campo de defesa, o Altos, continua 0x0, e aí o passe, ele está acreditando, no 1x0 para o Altos, o Jorge e o Júnior, lá no bairro, Boa Fé, todo mundo acompanhando o jogo, obrigado pela audiência, pela companhia, e aí já volta para a cobrança, na defesa, volta, saindo para o ataque, domina de novo, faz o passe, já volta com o Adriel, sai o Tubarão do Litoral, etapa segunda de luta, você acompanhando conosco, obrigado, você que também está acompanhando, nas ondas do rádio, na Rádio Antares, obrigado pela audiência, no YouTube, Rádio Antares Terezina, também no canal 2.2, volta a marcação, vem no campo defensivo, recua, faz o passe, domina o Parnaíba, Samuel, acha o Adriel livre, vai tentar avançar para o campo de ataque, tenta, mais uma vez, volta, insiste, tocou a bola na frente, ganha espaço, para o jogo, não valia mais nada, pegou, impedimento do Adriel, o Alí Gilmar Silva, ou falta, ele marcou regularidade ali, e o Arnaldo Lira, não vou zocar para o Alí Gil, só um falso de capa, saber não, Arnaldo Lira, sabe aquela música, eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, o Arnaldo Lira está desse jeito, em Pericles, exatamente, o saudoso é o sexto, está igual o Arnaldo Lira, sem medo de chuva nenhuma, e aí volta a marcação, no campo de defesa, para o jogo, bola cobrada, vem no campo defensivo, já recua, faz o passe, observa, coloca a bola na frente, tira a zaga, volta a defensiva, do alto se vira, do jeito que dá, em nome também, do comercial, o Leon Sabraço, também a galera da padaria Evolução, também em nome da TV Net, também da G3 Telecom, aquele abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, e aí vai para a bola, o Luiz Guilherme, vai para a cobrança, autorizado, faz o passe, na parede, domina a bola, tocada, tira a marcação, já volta, mais uma vez, tentando sair, com Bismarck no contra-ataque, vem mais uma vez, saindo para o jogo, agora, domina no campo de defesa, vem avançando, coloca a bola mais uma vez, já chega, na velocidade, observa a jogada, já vai saindo, nos agitos ofensivos, domina, fez o passe, agora tocou na frente, o Parnaíba, tira a defesa, volta a marcação, saindo com o Jonathan, Jonathan agora, vem avançando no campo de ataque, domina a bola mais à frente, insiste a jogada, volta no campo de defesa, voltando o Autos, saindo com o Martuzinho, domina a bola, para o ataque, já chega avançando, domina a bola, mais uma vez adiante, insiste no domínio, a bola tocada, vem a marcação, aí ganha o arremesso lateral, seis minutos, o segundo tempo, impressões iniciais, na segunda etapa, Péricles Veloso, A impressão é a mesma, como terminou, o Autos também em cima, o Parnaíba não é aquele time, que está dando aquele sufoco, com um jogador a mais, poderia estar dando um sufoco maior, na equipe do Autos, mas o Autos está suportando muito bem, na equipe do Parnaíba, e eu acho que já vem a primeira mudança, na equipe do Parnaíba, Jonathan. Miquelas, centroavante, Miquelas vem aí, primeira mudança, Miquelas, vem aí a primeira transa, do técnico Arnaldo Lira. O detalhe, o Miquelas desceu no intervalo, para o banco, eu tinha conversado com o Gilmar, que o jogador deve ter sido, orientado pelo atleta, no quadro tático, então está aprovado, menos de oito minutos, processa a primeira mudança, o Parnaíba. E vem daqui a pouquinho o Miquelas, é jogador de ataque, vai para a cobrança, dá falta o Arthur, vai autorizar a cobrança, no segundo tempo, autorizado o cruzamento na área, bola sombra, chega para o ataque, o Autos insiste, bola cruzada, vai no pé de ganha, atira no campo de defesa, volta a sobra, afasta a zaga, vem mais uma vez, recuando o jogo, já fez o passe, volta para o Sama e Renda, no campo de defesa, e aí volta, no campo defensivo, ali já sai, com o Careca, e aí o passe, vem para o ataque, tentando avançar, já volta para o jogo, mais uma vez, e aí saindo, vem para o ataque, domina de qualquer maneira, ganha na dividida, o Autos queria a falta, manda seguir o lance, o jogo, fica na bronca, o jogador altoense, não queria a falta, não deu o lance, e aí ele vai tirar o Ronda, Ronda está saindo, também estava com o cartão amarelo, Miquelas entrando, um atacante por outro, Gilmar, o Ronda não foi bem no jogo hoje, bem diferente daquele Ronda, do jogo contra o River, lá, aqui também, com o próprio Alto, também lá, o Miquelas fez alguns gols, jogador interessante, Primeira transa, o Miquelas, o Péreos alertava, saiu Ronda, é isso mesmo, agora eu não entendi muito, eu pensei que ele tiraria um volante, e colocaria um atacante, até porque tem um atleta a mais, mas, vamos lá ver, não posso também, duvidar da capacidade, conhecimento do Arnaldo Lira, até porque ele pegou um time desacreditado, e está disputando a final do Piauí, e aí volta no campo de defesa, daqui a pouquinho, os ganhadores da camisa do Autos, e também do fone, também dos copos também, daqui a pouquinho, os ganhadores, e aí o passe, e aí queria a falta, o Autos mandou seguir, parou o jogo, bola no campo de defesa, em nome também de gelo ártico, qualidade, quantidade com qualidade, você encontra no gelo ártico, também em nome de uso contínuo, também da I9, empreendimentos também, parceiro do Autos na temporada, 2024, o Autos que volta a campo dia 20, pela Copa do Nordeste contra o Fortaleza, na Arena Castelão, e aí o passe, volta a bola para o campo de ataque, toca a bola mais uma vez, recua o jogo, abraço, é, do shopping do celular, abraço para o Rafael, na Dom Severino, né, Pérex, olha o cruzamento, nas mãos do Careca, abraço para o Rafael, obrigado pela audiência, lá no shopping do celular, também nova parceira da TV Santos Piauí, para o jogo, o árbitro Jair Del Soares, de uma Silva, o jogador do Autos, caiu no campo ali, Jota, a gente está preocupado, o árbitro chamou, é, o DM da equipe do Autos, né, eu não falei muito ok, mas do Autos não, coisa mais séria. E aí, para o jogo, bola no campo de defesa, vai ser atendido, daqui a pouco, o jogo parado. Um alusão aí, para o meu amigo Eric, Ricardo, e Henrique, lá no Mata Pasto, Porta Boa Hora, ali próximo da Convap, e os moleques lá, estão ligadinhos aqui conosco. É, rapaz, galera em peso, acompanhando a transmissão, obrigado pela audiência, obrigado também a você, que está ligado conosco, aí, parado o jogo, goleiro, careca sendo atendido ainda, sendo observado, jogador da defesa, do Jacaré Altino, para o reinício, do segundo tempo. E aí, demora muito, continua ali a cobrança, o Aníbal Lemos, nosso Aníbal Lemos, e o Aníbal Filho, rapaz, acompanhando o jogo, obrigado pela audiência, tem história para contar o Aníbal, no futebol piauiense, merece, o pião não é à toa, né, campeão piauiense como jogador, como treinador, tem muita história para contar, acompanhando a TV Autos Oficial, aqui a transmissão é diferente, a transmissão, do povo para o povo, você interagindo conosco, também na TV Sanducial, e também na Rádio Antares, a rádio, e aqui dá brinde, verdade, aqui a gente dá brinde, daqui a pouco eu vou dizer, quem ganhou, os brindes aqui, que foram ofertados, e aí o jogo vai ser reiniciado, daqui a pouquinho, vai voltar para o jogo, jogador do Autos, estava caído, o Ricardo, está na equipe, no lugar do Arlan, a torcida do Autos, começa a fazer espetáculo, aqui nas arquibancadas, das cabines de rádio, torcedor do Autos, incentivando, do Parnaíba, nesse momento, calada, aqui na arquibancada, do placar, e aí vai para o arremesso manual, para a cobrança, pois não, Péricles? Estou vendo o time do Parnaíba, muito passivo, nesse momento, o Autos, mesmo jogando dentro de casa, com o jogador a menos, está tentando, procurando, abrir o placar, está mais agredindo, eu não sei, se a estratégia do Parnaíba, é a mesma estratégia, agora do Autos, de tentar pegar no contra-ataque, é com você, Jota. E o Parnaíba, chega com o Miquel, no contra-ataque, Miquel, as lominhas, vai avançando, Miquel avança, foi travado em cima da hora, a bola sombra, vem avançando, vai arriscar daí, Samuel, bateu para o gol, a bola vai para fora. Conclua, Péricles e Lousou? Não sei, se a estratégia do Parnaíba, que do Arnaldo Lira, vai usar a mesma do Flávio, chamar o time, para o seu campo, de defesa, e sair no contra-ataque, até porque, tem um jogador a mais, pode ter essa superioridade, na hora de contra-atacar, o time do Autos, como agora teve, desperdiçou, um ataque muito promissor, como o Miquel, que não teve a velocidade, necessária, para tentar, encostar mais próximo, do arqueiro, para o Cadeca. o Digão, o Valber Júnior, o Atisson, o Roger Gaúcho, o Adriano Napão, e também o João Pedro, caso queira mudar, o técnico altoense, olha o Parnaíba, no contra-ataque, vem Miquel, Avança, Miquel, observa, vai no X1, vai tentar pedalar, não conseguiu, mandou seguir, falta de ataque, para do jogo, Bismarck, a intenção foi boa, mas a conclusão, é que não teve, né Gilmar? Ela jogou no jogo, até agora, Jota, né, dependendo disso, que vai perder, o título, é uma história, mas está muito bem, o Bismarck, para o lado, é ele, lembrando, que o Parnaíba, tem no banco, o Janilson, Kennedy, o Zé Augusto, o Suquita, o Rian, o Rai Lima, o Emílio, o Jean, o Israel, e o Guilherme, caso queira fazer, as quatro mudanças, que faltam, lembrando, que no intervalo, o Miquel, entrou no lugar, do Honda, Pérez Veloso, estava falando, com o Gilmar, o Bismarck, parece que ele tem, assim, um computador, que tem a leitura, do jogo, na cabeça, que quando a bola, antes de chegar, ele já sabe, onde o atleta dele, está posicionado, para dar o passe, com a profissão, já deu dois passos, precisos para o Miquel, mas o Miquel, não teve, aquela ânsia, né, de tentar definir a jogada, e transformar em gol. E aí, volta no campo de defesa, faz o passe, domina a bola, para o campo de ataque, colocou a bola na frente, acabou escorregando a bola, volta, sai com o bola e tudo, ganhou o arremesso lateral, lembrando que, terça-feira, começa o Sub-17, você vai conferir ao vivo, e com exclusividade, na TV Santos, Fiauí, terça-feira, tem Fluminense, Liga San Juanense, primeira transmissão, do Sub-17, terça-feira, quatro da tarde, direto do Lindolfo Monteiro, a estreia do Vaquerinho, contra o time de São João do Piauí, vai para o arremesso manual, para a cobrança, a bola viajando na área, tira a marcação, faz o passe, agora a bola sobra, tenta chegar no cruzamento, bola tocada na área, Marcos Vinícius defendeu, não deu rebote para ninguém, lembrando que o Vitor, está suspenso, com o terceiro cartão amarelo, e o Leandro Sobral, também suspenso, ali o passe, volta a bola, na marcação, recupera mais uma vez, no campo de defesa, tenta avançar, volta a bola, agora Jonathan, tentou avançar, tem dois livres, mais ali, a defesa tira, e aí, chapelaria dupla do jogador do Parnaíba, do Wesley Gilmar, jogador muito jovem, apareceu bem no estadual, foda nele, levou a pior, abriu a chapelaria, abriu a caixa de ferramenta, a defesa do alto, J.Mortisseta, mundo de construção da sua casa, também em nome de, shopping do celular, Adon Siverino, alô Rafael, aquele abraço, obrigado pela audiência, Colchão Onix, experimente, acorda bem no Colchão Onix, TBNet, a sua TV da internet, G3, fechada com a internet, que conecta a Terezinha, refrigar e refrigeração, também de Remafi, mavel do esporte, diz nossa arte, é o esporte da manhã de bolo, e da doce, doce brigadeirinha, porque lá é doce, doce como mel, e aí volta o jogo, observa, volta a bola para o ataque, faz a inversão, chega no cruzamento, tira a zaga, e aí volta a marcação, recupera mais uma vez, o meio campo, já liga a frente, faz o passe, tira Jairto de cabeça, sai com o Samuel, volta, Xexel com a bola, volta outra vez, no meio campo, acha espaço para Miqueias, para colocar a bola, no campo de ataque, chega Miqueias, mais uma vez, insiste, na jogada do campo de ataque, chega no cruzamento, tira a zaga, escanteio para o Tubarão Gilmar Silva, pegando bem, pelo lado direito ali, o Panaíba, sempre chegando ali com o Xexel, enfim, mais escanteio, esquinado para a cobrança, bola parada, perigo dobrado, vai para a cobrança do escanteio, vai colocar a bola do Panaíba Wesley, para a cobrança, preocupação na área, você vê, quem foi, voltou para marcar, foi o Matheus, que conseguiu colocar essa bola para o escanteio, para você ver como é que está, como estão se doando os atletas do alto, e aí escanteio, vai para a cobrança, bola parada, vai para o esquinado, vai autorizar a cobrança, escanteio, continua 0 a 0, já com 16 minutos, do segundo tempo, vai para a cobrança, cruzamento na área, a bola cobrada, chega, cruzada, de trás, insiste a zaga, volta a bola, outra vez, agora a bola tocada, Xexel, em dois tempos, pega o Careca, arriscou, bateu para o gol, gramado molhado, todo o perigo, é normal hein, Gilmar Silva? Verdade, está no lugar hoje aí, do ano sobrado, mas também no jogo, Xexel, muito bem. 0 a 0, segundo tempo, etapa final de jogo, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, e aí volta, vai para o jogo por aqui, Jânio Rezende, alô Cochinha, aquele abraço, obrigado pela audiência, volta a bola para o campo de ataque, você está em casa, Cochinha, você sabe disso, olha o passe, vem para o ataque, domina a bola mais uma vez, insiste a zaga, volta a bola, o Parnaíba tenta agora com o Miqueias, voltou de trás, tira a zaga, volta a marcação no campo de ataque, domina a bola, vem mais uma vez para o jogo, tenta colocar na velocidade, faz o passe, agora observa, agora saindo para o ataque Luiz Guilherme, e aí, coloca a bola no campo de ataque com o Brian, Brian tentando avançar em cima dele, o Xexel, Brian domina, tenta avançar, escorregou o Xexel, a volta, tenta avançar, recupera de novo, sai no campo de defesa, e a defesa, torcedor do Autos, baixa a cabeça, o Péricles aqui, quando viu, ficou na bronca, hein Péricles Veloso? Porque o Brian poderia ter a opção, de um companheiro, ao lado, e tentou levar, poderia ter tocado e recebido na frente, mas, é isso aí, ninguém sabe a mente de cada atleta, no momento ali da jogada. Ganha a posse de bola para o jogo, o jogador do Autos está caído no gramado, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, você acompanhando a TV Autos Oficial também, acompanhando a TV Santos Piauí, também a Rádio Antares, a rádio que escuta você, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, torcedor do Parnaíba agora, fazendo barulho ali, fazendo a festa na arquibancada do placar, se livrando do frio, né Gilmar, tá, garoinha, aquela coisa toda, se livrando do jeito que dá. Mas não tem frio não, o Tubarão tem couro grosso. É verdade, couro grosso, tem que ir, se fazer por isso, abraço, também a Jati Ribeiro, o Ezinã, também acompanhando, olha o passe, bateu, o brugou, o bola foi para fora, e era o Miqués, tá dando um trabalho, mais do que o Ronda em toda a final, perdeu o primeiro, o pênalti na ida, também discreto na volta, Gilmar Silva. É um atacante centralizado, o Miqués, o Miqués é mais de lado de campo, né, o que acabou sendo do jogo, né, o Miqués perdeu o gol, mas é bom jogador. Vou ouvir vocês, também sobre essa situação do Parnaíba, de jogar sem centroavante fixo, começar o jogo sem o nove, o centroavante, agora o Miqués, que é centroavante, entrando no segundo tempo, fazendo com o que, fazia o Ronda ou Wesley, fazendo a função de lado de campo, mas não tinha aquele nove, aquela referência, que o Miqués assina agora no segundo tempo, vou começar com você, Gilmar Silva. Verdade, né, ele não tem realmente jogador, né, e agora tem com a entrada dele, mas no primeiro tempo não tinha. E aí o Passi volta a bola para o campo de ataque, chega mais uma vez o Parnaíba, tenta chegar, cruzamento, careca no cantor, baixo pega. Bola cruzada, o Parnaíba está chegando de qualquer maneira, tentando achar espaço pelo lado esquerdo, Péricles Veloso. Para decifrar, o Parnaíba estava sem uma referência de área, ele estava com três jogadores de movimentação, tentando, né, envolver, mas a bola não estava chegando o suficiente para tentar, né, esses três jogadores, que digamos assim, são três jogadores mais versátios, que não tem aquele jogador fixo, para centralizar, então, mas não deu muito certo, já o Arnaldo Lira aí já processou a sua mudança, já teve mais êxito, né, porque o Miquel que entrou, já teve três oportunidades aí, para concluir a gol. Um abraço para o Carlão, para o Luiz Gustavo, também o Gustavo Pato, o Ferdinand Remix, também acompanhando, obrigado pela audiência, o Vitor Carvalho, o José Alves, também acompanhando já já, a Thisson e Milon. Um lateral direito e um atacante. Daqui a pouco, a primeira parada do técnico Flávio Araújo. Ele vai tirar o Matheus, eu acho, Jota, que o Matheus está sentindo, já não é mesmo o Matheus do primeiro tempo, você já pode ver que ele já trota dentro de campo, com aquele lance que ele acompanhou até o final, que deu o carrinho para escanteio, lá ele colocou a mão na posterior, pode ser por isso, né, pode preservar, porque tem competição ainda pela frente, a Copa do Nordeste, para a equipe do Alves. Um lateral por outro, está saindo o Luiz Guilherme, para entrar o Milon. E aí vamos ver quem que vai sair, o Pérez vai no Matheus ali, para a saída dele, quem sabe, para a entrada do Atisson. Velocista, jogador de lado de campo, e aí fazendo o Juan, pela leitura, caso isso aconteça, jogar como referência, hein, Gilmar Silva? É, ele já entrou em alguns jogos, né, ele já entrou no começo da temporada, mas jogador, que também joga bom dentro também, um jogador interessante, o Matiço. Saindo o Atisson, o Matiço é que jogou no Picos, no Campeonato Piauiense, e aí as mudanças, Pérez, sai o Matheus, que é um pivô, entra o Matiço, o Atiço que é velocista, no lateral, um por outro, mais não entrando, no lugar do Luiz Guilherme, Pérez. É isso mesmo, é um lateral por outro, é as mesmas características, são dois laterais bons, né, da equipe do Alves, e o atacante sabe, aquilo que eu falei, com um jogador a menos, ele vai tentar agora jogar, tentar imprimir a velocidade, do Sábio, que é um jogador muito velocista, e deve colocar o Juan, um jogador que hoje, na final, tá jogando muito bem, o Matiço, que deixou a desejar, um pouco escondido do jogo, teve ali suas aparições, mas não tanto, quanto o Juan, a gente sabe, que é aquele jogador voluntário, que briga, que dá carrinho, então, tá melhor em campo hoje, talvez seja só opção, que o Flávio teve de colocar, de deixar o Juan, né, por hoje estar se apresentando melhor, e tirar o Matheus, que não estava tão bem na partida, e também, colocou a mão ali na postaria, então, vamos ver aí, quem vai ter mais êxitos, no processamento das mudanças. E aí, vai seguindo para o ataque, vem mais uma vez, agora, voltando na velocidade, o Wesley, toca para o Samuel, Samuel volta, vem para o ataque, domina a bola mais uma vez, saindo para o ataque, domina mais uma vez, equipe Praiana, tentando achar uma brecha, achar um espaço, para tentar buscar o gol, continua 0x0, vem o Chechel, domina, volta o jogo para Pedro Baltazar, que volta agora no Flávio, fez o passe, volta a bola para o ataque, chega o Parnaíba, tentava chegar na marcação, e aí a bola sai, mais o escanteio, para o Tubarão, hein, em Bone Bola? Tem, pelo setor direito, o Parnaíba sempre bem, achou o jogo ali, o Parnaíba, Jorna, aquele setor ali. Tentar, quem sabe, o Flávio, vendo esse aumento do espaço, não seria a hora de entrar o Manga, no lugar do Artuzinho, para ver se reforça a marcação também, Gilmar Silva? Pode ser, é jogador descansado, é ala também, marca, forte, pode ser, porque ali está fácil, para o time do Parnaíba, é aquele setor. Vai para o escanteio, e vai para a Cobras, o Parnaíba, 24 minutos, segundo tempo, continua 0x0, cruzamento na área, bola tocada, saiu de Muneca, Sucareca saiu de soca, a bola sobra, vem para o campo de ataque, domina a bola, mais uma vez, chega de novo, volta a falta, e aí vai observar, cartão amarelo, para o Wesley, o Wesley toma cartão amarelo, pela falta, é aquela falta para parar o jogo, não tinha outro recurso, não é Pericles? É isso mesmo, é a falsa, a famosa falta técnica, que isso é orientado pelos treinadores, toma o cartão, mas não se toma o gol lá na frente, com um contra-ataque, então fez isso que o Wesley, tomou o amarelo, mas não deu a chance, de um contra-ataque da equipe do Altos, a gente sabe que alguns atletas que tem, já fez muitos gols nesses contra-ataques aí. Como diria o Roberto Fernandes, ele chama esse tipo de falta, de falta inteligente, para tentar neutralizar as ações do adversário, por conta, porque se fosse no ataque do adversário, aí seria um perigo, mas o meio de defesa, segundo ele, falta inteligente. É o que eu sempre falo, é a falta orientada, então o treinador já disse, faz a falta, no campo de defesa, contra-atacando, sendo contra-atacado, faz a falta. Um abraço Antônio Carlos Almeida, em Parnaíba, o Breno também acompanhando, o Michel Benício, em Esperantina, acompanhando o jogo, obrigado pela audiência, torcendo pelo Parnaíba, você que está na TV Altos Oficial, espalha para geral, eu quero chegar a um K, viu? Eu quero chegar a um K simultâneo, e também se inscreva também, para chegar a um 1.700 inscritos, no canal da TV Altos Oficial. Olha o passe, vem para o campo de ataque, domina a bola mais uma vez, saindo, Wesley, deixou no chão na primeira, bola sobrando na segunda, opa, fez a falta o Brian, fez a falta em cima, do jogador do Parnaíba, do Chechel, fez a falta, galera reclama de, poderia cartão amarelo, o Brian tomou o cartão amarelo, e aí não tem o que reclamar, falta marcada, e aí a falta marcada, a favor da equipe, do Tubarão do Litoral, Parnaíba, que tem 110 anos, completa 111, no próximo dia, 1º de maio, o dia do trabalhador. Samuel cobra a falta, continua 0x0, um abraço para Maria Alice, o Alexandre Albuquerque, um abraço para o Filipe Leite, rapaz, aquele abraço, obrigado pela audiência. Olha o passe, volta a bola aqui, a TV Altos, também com a TV Santos, e com a Rádio Antares, na cobertura do Piauiense, falta, aí agora, cartão amarelo, para o Samuel, agora, todo cuidado é pouco, né? A hora da pedagogia, da conversa, acabou também, né, Gilmar Silva? Foram vários cartões do jogo, viu, Jota? O Altos, resiste, né, com 10 jogadores, não tomou gol até agora, e vai avançar para o ataque. Confesso que eu nem anotei os cartões, viu, tanto, cartões amarelos, porque tem gente que aposta na maquininha com cartão amarelo, também eu confesso, que eu perdi a conta. Olha o passe, mas quem apostou que tinha cartão vermelho, saiu no lucro. Olha o passe, vem para o ataque, bola tocada, tira a marcação, volta, recupera no campo de defesa, falta de ataque, parou o jogo, o Flávio Araújo vai lá no Mauro Evangelista, e diz, cobras e lagartos, mão de bola. O Flávio também reclamou muito, né, o Juan entendeu que não fez a falta. Jota, o detalhe do Flávio, tu é reclamado, é porque os dois jogadores foram de carrinho, correto? Então, como é que ele marca a falta para um dos dois, se os dois foram com a mesma entrada? Então, o Flávio, a reclamação do Flávio, é por conta dessas jogadas, que os dois jogadores fizeram movimento, e ele só deu falta para um lado. Lógico, não poderia dar para os dois, né, Jota? É verdade, olha o passe, vem para o ataque, volta mais uma vez, costurou o Brainho, o Brainho, na hora do 10, acabou vacilando. É, o Gasparzinho, ele fez solta nele mesmo, e aí volta para o ataque, já chega mais uma vez agora, o Parnaíba não se entrega, Bismarck, bola tocada, vem avançando, domina a bola no campo de ataque, chega, vem um avanço, bola tocada, tira a marcação no campo de defesa, e aí insiste, volta para o jogo, bateu, careca, em dois tempos, Hudson caído no gramado, para o jogo, e aí o atendimento vai ser feito ao volante do Autos. Aí é problema muito grande para a equipe do Autos, porque o Autos não tem nenhum jogador das características, do Hudson, um jogador de marcação como ele, se o Hudson não tiver mais condições de jogo, fica bem, vai ser um desfoque muito tempo, mas parece que foi só o susto, o Hudson já levantou, já até discutiu ali com o Arnaldo Lira, mas já está dentro de campo, já não vai dar esse temor todo para a torcida do Autos. Tudo bem com ele, aí agora a galera do banco vai lá, o Arnaldo Lira toma cartão amarelo, ainda bem que não tem um terceiro jogo, porque se tivesse estava fora, porque estava com dois cartões, aí acaba tudo hoje, não tem terceiro jogo de final, porque se tivesse estaria fora de um terceiro jogo. Um abraço para o Elton Vitória, um abraço para o Iranius Sousa em São Paulo, a Fátima Verusca Vera, bom plantão para você, viu Fátima, obrigado pela audiência, não sei se está internado ou está no plantão, bom trabalho para você, viu Fátima, a Maria, a Fátima Verusca, um abraço também, a Maria Alice também está ligada com a gente, obrigado pela companhia, companhia, a torcida do Altos, vibra do Parnaíba também, a torcida mesmo na chuva, não para de fazer barulho, e aí vai para a Copa, na Sucareca, continua 0x0, jogo reiniciado nesse segundo tempo, obrigado pela audiência, volta a bola para o ataque, vem avançando, domina a bola no campo de defesa, e aí o passe, toca para Bismarck, achou espaço para o Wesley, vai tentar avançar o Wesley, e insiste a bola trabalhada, chegava mais uma vez o Parnaíba, tira a bola no campo de defesa, e aí faz o passo, tirou na moral, tirou no estilo, ligou no Brian, que ninguém gritou, ladrão para o Adriel, e vem avançando, Adriel toca na frente, e ele diz, quem apita sou eu, está ali chamando a atenção do Bismarck, abraça o Pedro Neto, lá em Coivaras, o Pedro Gude, lá em Coivaras, acompanhando, a Brenda Oliveira, lá em Monção, acompanhando, obrigado pela audiência, torcendo pelo Parnaíba, muito obrigado a você, que está acompanhando conosco, o jogo está animadinho, no segundo tempo, um abraço, lá galera, em Barão de Grajaú, no interior do Maranhão, ali na divisa, com Floriano, obrigado pela audiência, galera, também em Tururu, obrigado pela audiência, a Terezinha Freitas, acompanhando o jogo, eu quero chegar a 1K, vamos chegar a 1K, torcedor, volta o passe, vem para o campo de ataque, domina a bola mais uma vez, chega no passe longo, fez o passe agora, no campo de ataque, domina a bola, à frente, volta na marcação, tira, bola sobrando agora, com o Chechel, Chechel domina, fez o passe agora, recebe de volta, Chechel arriscou, bateu, escorregou o taco, a bola sobra, sai careca, teve que sair no lance, arrojado, para fazer a defesa, Gilmar Silva. É ágil, né, é um jogador ágil, se é um goleiro lento ali, poderia chegar mais fácil. Um abraço ao JR Honorato e Ananindeua, lá no Paraná Grande, Belém, obrigado pela audiência, o João Eudes Santos também, está na bronca aqui com o jogo, fica aqui João Eudes, que o jogo com certeza vai melhorar, olha o passe bem no campo de defesa, que está ali no jogo, continua 0x0, bola tocada, o alto estenta, insiste a zaga, volta Marcelinho, tentando avançar, ganha o arremesso manual, o Altos tenta chegar no campo de ataque, continua 0x0, segue o drama, 31 daqui a pouquinho, mas assim que a bola sair, eu digo os ganhadores, viu, fica atento aí. Galera, em Chaval acompanhando também na BR-402, acompanhando a gente, obrigado pela audiência, galera também, Joaquim Pires, ligadinha com a gente, vai o Maio no pro lateral, faz o cruzamento, fez o passe, tentou ligar na área, escanteio, para o Altos, cobrar Chumar Silva, o Altos, acordou no jogo novamente, está chegando agora, escanteio para o Altos cobrar. Esquinado para o Jacarelo, Toêncio, Giovanni Prunencio, também acompanhando, o Leandro Silva em Brasília, acompanhando a gente, vai para o escanteio, o Maio não vai autorizar a cobrança, Maio não, vai partir para o cruzamento, a bola viajando, vai autorizar a cobrança, vai partir para a bola, escanteio, agora o drone ali, atrapalhando, a visão do torcedor, vai autorizar a cobrança, cruzamento na área, o toque, acabou furando, mandou em cima, o Maio não se entrega, achou o espaço, queria o toque de mão, o Parnaíba, não quis saber, toque e me foi, e aí faz o passe, agora no Bismarck, vem avançando, na altinha, para o Wesley, para a Bismarck, domina, Bismarck, ali sofre a falta, demorou, não deu, fez o passe, volta a bola para o ataque, o alto senta, chega na marcação, me insiste o Jacaré, e aí o torcedor fica na broca, e com razão, Gilmar Silva, me deu mal ali, o jogador, o Jonas, muito mal no jogo, um abraço para o André, lá em Chapadinha, acompanhando o jogo, goleiro do Parnaíba, campeão em 2004, rapaz, grande abraço, obrigado, é, caiu para B do Campeonato Maranhense, o Chapadinha e o Cordinho, olha o passe, vem para o campo de ataque, domina a bola mais uma vez, outro passe errado de graça, e aí volta a marcação, um abraço, a galera em Jatobá, ali no povoado Jatobá, na região da zona rural de Altos, um abraço a galera em Coivara, Azul Caique, acompanhando o Pedro Neto também, o Jackson lá em Caeiras, na grande São Paulo, também acompanhando, volta a marcação no campo de defesa, voltando para o jogo, e liga torcedor, 0x0, e aí o passe, você que está acompanhando pela TV Santos Piauí, você acompanhando o jogo da Quebra, que tem um vencedor do sorteio das camisas, também dos copos e do sonho de ouvido, e aí vem a marcação, volta a bola no campo de defesa, agora volta a marcação, Altos tentando sair o Parnaíba, meio que os dois times, eu tenho impressão que os dois pregaram, uma impressão minha, Gilmar Silva. um pouco né, o Adriel bom viu Jorge, o lateral canhão do Parnaíba né, não apoia tanto né, mas marca forte, era jogador, de uma estatura grande, sabe jogar Adriel viu Jorge. Um abração, o Vandu lá em Jericoaco, o Gabriel Robbins em Jericoaco, depois não Péricles. Eu acho que o Flávio, tem que ir para acessar, mais duas mudanças, eu acho que, ali o, o Jonathan não está tão bem né, como segundo volante, mas tem o Digão, que faz essa função também, que joga né, de segundo volante, que tem uma marcação boa, e também sabe para o jogo, e também tem o Manga, que ele pode fazer, também já estou vendo aqui, que o Braia, não está tão bem já, mais fisicamente, quem sabe que vamos ver aí, o que pode ser processado, o Braia, já está bem abaixo fisicamente. Vai mexer o alto já já, vem o Miqueias, toca atrás, para o Bismarck, voltou, bateu, careca, na primeira, na segunda, defendeu o goleiro, no alto, teve a chance, a bola batida, para o gol, careca teve que se esquivar, todo o Jajá Valbejúnio, no alto, Gilmar Silva. Jogador que, cheio de alto e baixo né, alguns jogam bem, outros não pegam na bola, mas, Flávio tem colocado ele, para jogar. Fez o passe longo, volta a bola, de goleiro, para goleiro, Jajá Valbejúnio, na equipe altoense, um abraço, para o Felipe, que foi um a um, lá em Parnaíba Felipe, abraço para você, o Carlos Oliveira, em São Paulo, acompanhando o jogo, o Sebastião Tomás, em Ceilândia, no entorno de Brasília, está torcendo, pelo Parnaíba também, o Edgar Santos, torcendo pelo Tubarão, em Brasília, o João Neto, e Joaquim Pires, acompanhando, obrigado pela audiência, o Vando Dias, torcendo, pelo Ceará, e pelo Altos, na final do Cearense, pelo Vozão, e pelo Jacaré, na final do Piauiense, chega o Parnaíba, bola tocada, para o ataque, volta de graça, e aí, sai a marcação, demora muito, tiro de meta, ela está chegando, e é com gosto, viu, está chegando com gosto agora, sai o Brian, o Brian saindo, o Val B. Júnior entrando, o Pericles. O que nós falávamos aqui, né, Jota, o Brian estava moído, digamos assim, na gíria do futebol, está bem desgastado, fisicamente, se doou bastante, até porque, não só ele, mas tem outros jogadores, porque estão correndo drobado, né, foi um jogador expulso do Altos, com 25, 26 minutos, do primeiro tempo, já teve também, o Matheus, que já saiu, né, também desgastado fisicamente, porque tem que correr drobado, com a falta de um atleta, então, essa é a equipe do Altos, os jogadores se doando bastante dentro de campo, e o Paraíba, nesse momento, tenta, tenta agredir mais, né, nessa reta final, nos, nos 10, 9 minutos, que faltam em regular metade, para os 45, fora aí, os acréscimos, o Paraíba agora, está tentando imprimir um ritmo mais forte, aí, nesse final de partida. Galera da camisa do Altos, as duas camisas ofertadas pela Soisport, pela GV Sport, o Leone das Carlos, ganhou uma camisa, e a Maria das Graças, ganhou a outra, as duas camisas do Altos, Maria das Graças, e o Leone das Carlos, o headphone, quem ganhou um headphone, foi o Eric Rian, Eric Rian, ganhou um headphone, um fone de ouvido, a Evelyn, foi contemplada com um, e as canecas Stanley, a Maria Carolina, e o Paulo Sérgio Silva, ganharam as canecas, da Stanley, os copos térmicos, ganharam oferecimento, do shopping da cidade, da Soisport, da GV Sport, daqui a pouco, o Pérez, me diz o outro também, o terceiro, parceiro, que participou também, do sorteio, dos brindes aqui, com o sorteio, da TV Altos Oficial, da TV Santos Fiauí, e também, da Rádio Antares, olha o passe, volta a bola no campo de defesa, TCL e variedades, também no shopping da cidade, exatamente, lá no shopping da cidade, vem avançando, volta a bola no campo de defesa, a chapada do Corisco, está em polvorosa, agora com os raios e trovões, olha o passe, vem para o campo de ataque, continua, 0 a 0, vem para o ataque, domina a bola, mais uma vez, recua, e ela está chegando, com gosto, olha o passe, chegou, bateu, para fora, mas teve um toque, do careca providencial ali, porque ela tinha deixado, certo o mão de bola, era o balançar, viu Jota lá, bateu uma bola, com estilo, na régua do valor, escanteu, canto, bola para o Tubarão, do Litoral Cobra, um abraço, ao José Mendes, ao Júlio, a Júlia, e o Júlio e a Neide, em bom Jesus, o Maílson Araújo, o Flávio Rezima, na Barra Grande, o Josima Grande, também acompanhando, o Bitinha Gabriel, acompanhando, obrigado pela audiência, vai para a cobrança, vai autorizar o escanteio, vai partir para a bola, no campo de ataque, vai perigar para o Parnaíba, Esquinado, 39 minutos, segundo tempo, vai para o Esquinado, vai autorizar a cobrança, é escanteio, autorizado, cruzamento, na bola tocada, no canto rasteiro, no golpe baixo, tira na primeira, ganhou mais escanteio, o Parnaíba, mais um para o Bismarck, cobrar Jumar, mais um, ele bateu, rasteiro, não bateu, para tentar o cabeceio, não está batendo bem hoje, na verdade, no escanteio, Bismarck, escanteio, cobrado, careca, saiu esquisita, a bola sobra, saiu o Altos, vem no contra-ataque, domina a bola, mais uma vez, agora volta de novo, tentando sair para o jogo, para o jogo novamente, acidente de trabalho, dois jogadores do Altos, caídos no gramado, aquele abauruamento, dos jogadores do Altos, nesse segundo tempo, 40 minutos, o tempo passa, em nome também, de Bet7k, da água mineral, Mar Doce, também da uso contínuo, também, da padaria evolução, um abraço, para o Railson Gerson também, o Ricardo Preto, lá em Altos, acompanhando o colchão Onyx, também, em nome, da Inove Tickets, parceiro oficial, do Altos, nos jogos, da temporada 2024, de Rambi, cervejaria, aquela cervejinha geral, da Rambi, também, em nome de Inove Eventos, também, em nome, de uso contínuo, também, de gelo ártico, também, da Multifísio, empresas que acreditam no Altos, na temporada 2024, também, do governo do Piauí, aqui, tem trabalho, tem futuro, também, no Shopping do Cedular, também, da Top Prime, da Pizza Point, também, de Top Prime, lá no Shopping da Cidade, um abraço, obrigado, pela audiência, pela honra, que você me dá, acompanhando o jogo, eu quero chegar, em um cato, Cedro, falta, cinco minutos, mais os acréscimos, por enquanto, o pênalti, para sabermos, quem vai ser o campeão estadual, e aí, volta para o ataque, recua, sai para o jogo, domina mais uma vez, chega no cruzamento, agora, toca na área, vem o recuo, e aí, já vem de olho, galera, no Rio Grande do Norte, acompanhando a transmissão, obrigado pela audiência, em passo da pátria, e aí, vem o passe, domina agora, de qualquer maneira, ganha espaço, bola bate na defesa, falta para o Altos, cobrar ali no meio campo, hein, Gilmar? o Altos sai um pouquinho agora, né, para o jogo, está tomando contra-ataque, daí, tentou agora, o Alex sai para o jogo, joga, falta. Falta para o Altos fazer a cobrança no meio campo, 41 e meio, galera, em Cajueiro da Praia, acompanhando a transmissão, obrigado pela audiência. Joga, aproveitar que está parado o jogo, né, qual a última vez que a gente viu o campeonato piauiense, né, afinal, com tanta gente no Albertão, né, e só para frisar, são dois times, digamos, né, do interior, né, dois times do interior, então, está louvável também, o apoio, né, do governo do estado, que isso possa se transformar em mais apoios, que com certeza é um engrandecimento, né, parte agora com o Rafael aí no governo, o engrandecimento do nosso futebol. Bola cruzada na área, a bola passa por todo mundo, o tiro de meta para o goleiro, Marcos Vinicius fazer a cobrança, galera acompanhando, obrigado pela audiência, está aqui todo mundo acompanhando, o Zé Pereira torcendo pelo Parnaíba, o Cláudio Roberto, em Simplício Mendes, rapaz, olha lá em Simplício Mendes, abraço meu querido, Tacísio, rapaz, forte abraço, Tacísio Moura acompanhando, obrigado pela audiência, também o Josima Gomes, empate é pênaltis, o Altos tenta, foi travado, o Juan fez a falta, vai tomar cartão, vai tomar cartão amarelo, o Juan pela falta feita, em cima do Ian, Ian lesionado, sofreu a falta, e aí volta a bola no campo de defesa, já sai para o jogo, domina a bola na defensiva, galera em feira de Santana, Zé Pereira está ligado conosco, é torcedor do Flu de Feira, do Bahia de Feira, Zé, grande abraço, obrigado pela audiência, um abraço também para o Tchetchelo, é o Bahia de Feira caiu, né, para meio do campeonato baiano, um abraço para o Tchetchelo, rapaz, lá no Lorival Parente, acompanhando o jogo, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, e o Marcelo diz aqui no trocadilho, chuva de cartões amarelos, verdade, vai para a última parada, o Flávio Araújo, já já, Adriano Napão, e o Digão, vai mexer daqui a pouco, a última parada, o técnico Flávio Araújo, um abraço para o Delfílio, lá em Pedro, o segundo, lá em, a galera também lá, o João dos Bodes, no bairro do Batalhão, em Altos, vem para o campo de ataque, domina a bola mais uma vez, vem o Miqueias, Miqueias volta para o jogo, o Parnaíba só fez uma mudança, no segundo tempo, olha só o Arnaldo Lira confiando, no potencial do seu time, e aí volta, vem para o ataque, o Altos, tenta apertar a marcação, domina ali, aperta, vem mais uma vez para o jogo, tentando avançar, um abraço, todo mundo ligado com a gente, o João Norato e a Nani Deua, está acompanhando, está torcendo, aqui, na final do Piauiense, mas aguardando o repá amanhã, na final do Campeonato Paraense, obrigado pela audiência, galera também, Capanema no Pará, e aí volta, avança, fez o passe, liga a bola no campo de ataque, o Altos que estreia na Série D, contra o Cametá, e no Pará, viu, JR, um abraço, lá no Parque do Bacurau, lá em Cametá, obrigado pela audiência, volta a bola para o campo de ataque, domina a bola mais uma vez, chega à frente, bota o espaço, vai cadenciar no peito, mata no peito, agasalha a criança, vem avançando, domina a bola, para o ataque, insiste, volta a bola mais uma vez, dominou, chegando, Parnaíba, bola cruzada, careca, mas não vale mais nada, não valeu mais nada, para lá do jogo, sai Juan, e aí entra o Adriano Napão, vamos ver o que vai sair para a entrada do Digão, ele está tirando o Jonathan, ele tira o Jonathan para a entrada do Digão, mas aí é preciso ver, será que eles também treinaram pênalti, espera que o Veloso? É, se o Napão se treinou pênalti ou não, mas o Digão, é o jogador que, hoje o Alte está disputando a final, o último pênalti que bateu foi o Digão, lá em Oeiras, isso, então assim, era óbvio, essas duas mudanças, até porque eu tinha falado, o Jonathan no meio já estava também um pouco desgastado, tinha o Digão, que faz essa função, que era de ofício de volante, mas também adiantado, e o Napão está trocando, é aquele no ditado popular, o seis por meia dúzia, o Juan, com atacante de área, também com o Napão, não vejo muita qualidade, mas, quem sabe, vai que ele desencanta hoje na final, né? Aí volta para o ataque, sai o Parnaíba, domina a bola mais uma vez no meio campo, tenta o Tubarão, faz o passe ali, tentando avançar, arriscou, bateu para o gol, a bola sobra, na marcação, vem saindo o Altos no contra-ataque, eu não vi o acréscimo, não vi o acréscimo, cinco, vamos até cinquenta, vamos até os cinquenta, no segundo tempo, e aí a falta cobrada, cinco minutos para alguém, tirar o zero do placar, cinco minutos para alguém, sair nos noventa com o título, ou ficar com os cinquenta, cinquenta, para depois, seja o que Deus quiser, nos pênaltis, um abraço ao Pedro, show em Barreiros, em Pernambuco, a Fátima lá, em Chapadinho, no Maranhão, o Clebson, lá em Maracassumé, o Luiz Lima, em Vitória da Conquista, na Bahia, galera lá no bairro da Tranqueira, em Altos, o Pereira, o Luiz Alessol, o cruzamento, bola tocada, tira a marcação, e aí a bola sobra, vem para o campo, de ataque, domina a bola, mais uma vez, já tenta, na altinha, fez o passe, e vai, não sei se o Parnaíba, vai mexer pelo visto não, vai esperar, os minutos finais, o Arnaldo Lira, para saber o que vai fazer, tem jogador do Parnaíba, caído no gramado, saber se vai mudar, enquanto isso, eu vou dar uma passada aqui, repetir os ganhadores, a Maria das Graças, e o Leonidas Carlos, ganharam as camisas do Altos, o Rian ganhou um headphone, a Evelyn ganhou um fone de ouvido, o Paulo Sérgio Silva, e a Maria Carolina, ganharam um copo térmico, da Stanley também, oferecimento dos parceiros, do Só Esporte, da Gibi Esporte, e também da TSE de Variedades, e aí volta para o ataque, sai mais uma vez, no campo ofensivo, domina, faz o passe, vem avançando, muito obrigado, aos mais de mil e cem simultâneos, aqui acompanha, na transmissão da TV Altos Oficial, muito obrigado a você, dando aquela moral com a gente, na decisão do Campeonato Piauiense, contra tudo e contra todos, estamos aqui, olha o passe, volta a bola para o campo de ataque, domina a bola adiante, tenta avançar, volta para o jogo, já tenta, voltando com o Adriel, Adriel tenta, vem para o campo de ataque, domina agora, chega na marcação, volta, a transição já volta, o Parnaíba continua, 0 a 0, 48, segundo tempo, Felipe Rodrigues, só sendo bem do Fortaleza, abritou ali, saiu, na moral, saiu ali, o Jailton, fez o gol da classificação, contra o River na semifinal, olha o passe agora, sai, ganhou um arremesso, lateral para a cobrança, um abraço, para Marília Lima, obrigado pela audiência, o Cícero Ferraz, em Nova Olímpia, no Maranhão, e aí volta, está aqui o, Val Gomes, aqui acompanhando, o Mário Sardinha, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, fez o cruzamento, o Bola Tocada acompanhando o jogo, volta para o jogo, vem para o ataque, sai mais uma vez, volta, insiste de novo, chega no cruzamento, Parnaíba, a bola, cruzada na área, chega o Parnaíba, tira a saca do alto, o, 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 segundo tempo, não é, bem verdade, que não soube aproveitar, não, com o jogador a mais, mas está chegando o time do Parnaíba. Vai para o escanteio, vai para a cobrança, Rebeca torcendo pelo Parnaíba, escanteio, pode ser o último lance do, do segundo tempo, vai para o esquinado, autorizado, para a cobrança na área, tira a zaga, a bola, a sombra, voltou para o jogo, recua, faz o passe, sai no ataque, faz o cruzamento na área, o cruzamento, careca, espalma, a sombra, chega o Parnaíba, domina, bateu, careca, a sombra, chega mais uma vez, insistiu, pegou, careca! E a galera vibra como se fosse o gol, eu estou dizendo, se sua pressão está 12 por 8, beleza, fica aqui acompanhando o jogo, se não tiver, vá tomar o remédio para aguentar a pressão, fim de papo no tempo normal, vai para os pênaltis, sabemos quem será o campeão piauiense, zero do lado, zero para o outro, é pênalti Gilmar Silva! Verdade, foi melhor no segundo tempo, até merecia, claro, se vai assim, e o Alves tem passado por isso, por dentro do começo do ano, na pré-Cobre Nordeste, contra o Herência, sem fim, é um óbito, tem sofrido bastante, Jota! Detalhe, terceira decisão por pênaltis do Autos, pré-Copa contra o Santa, semifinal do piauiense contra o Herência, e agora a final do campeonato, Péreo Crizeloso! É isso mesmo, a gente vai também fornecer um troféu hoje para o atleta da partida, eu para mim me chamou muito a atenção, o Bismarck, o cara que a gente viu com o cérebro, e na reta final aí o Careca, para mim foi os dois caras que chamaram a atenção, para ser o craque do jogo, o Bismarck poderia ter sido o craque do jogo, e feito o título, mas perdeu aquele golzinho ali de cabeça, que não é o forte do Bismarck, a cabeçada, então para a sorte da torcida do Autos, o Bismarck perdeu aquele gol, mas foi um cara que mostrou com a sua inteligência, sua visão de jogo espetacular, mostrou que é um cara, mesmo bem, vai ser um páreo duro aí para mim, entre Careca, o Hudson ali estava correndo um pouco atrás do volante do Autos, mas então mesmo para mim os dois, não sei a opinião dos companheiros, entre Careca e Bismarck. Dividido, Careca e Bismarck é a tua opinião, Gilmar Silva. Concordo, Bismarck para mim não errou nem um passo no jogo, praticamente não errou nada, e o Careca também surgiu agora para evitar a derrota do seu time, os dois para mim também. Vai ficar entre os dois, quem foi o campeão, o jogador leva o troféu de craque do jogo, para não ter discussão, ou Bismarck ou Careca, quem for o campeão, se for o Autos, o Careca leva o prêmio, se for o Parnaíba, o Bismarck leva o prêmio de craque do jogo, da decisão do Campeonato Piauiense. Mas ficou mesmo, vai relembrar, 2020, a decisão do Campeonato Piauiense, com a decisão por pênaltis, picos e 4 de julho naquela ocasião. E para ganhar tempo, Sidney aproveitou e já estão montando, o púlpito para a entrega da taça, André Fufuca, para o campeão Piauiense. São esforços espertos até, já para organizar tudo, só espero que façam de frente, para a imprensa, para poder filmar a entrega da taça, e por aí vai. vamos agora, é aquele momento, né, Gilmar? Mandar um alô aí para a minha amiga Bia aí, ligadinha aí no Mata Pasto aqui, todo o Mata Pasto hoje aí, ligadinha aqui na TV Santos, aí na região da, 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 da Convap. Pênaltis, para sabermos quem vai para a decisão, Gilmar Silva, eu quero a tua opinião, ou quero a tua experiência, ouça a voz da experiência, eu vou ouvir o Gilmar Silva agora, o que pode fazer a diferença agora, nessas cobranças? Jota, eu acho que a tranquilidade, né, eu acho que, o cansaço também, né, que estiver melhor, Jota, eu acho que para mim, o termo do jogo é melhor, né, lógico que o alto tem sofrido muito, e tem dado certo, mas, no jogo de hoje, o Careca já pegou pênalti, em outras ocasiões, pode não pegar hoje, mas eu acho que vai valer mesmo, quem tiver, com mais espírito de vencedor, quem tiver menos cansado, vai ganhar, vai ser campeão, Jota. Vale ressaltar, que lá do Parnaíba, um jogador não pode participar das cobranças, porque o alto tem 10 jogadores, o Marcelinho foi expulso, e por isso o Parnaíba, só pode ter 10 batedores, nessas cobranças, de penalidades, alguém vai ter que sair, inclusive da corrente, para ficar no banco de reservas, para poder, não participar das cobranças de pênaltis, por conta, da expulsão, do Marcelinho. Agora, Pérez, você que também esteve do lado de lá, como goleiro, também, no futebol de base, no futebol amador, também no, como treinador, o que que pode fazer a diferença, nessa reta decisiva, nas cobranças de pênaltis? É, a tranquilidade, é primordial, né, tranquilidade, e o treinamento, né, o treinamento da semana, com certeza, os dois times, devem ter treinado bastante pênaltis, e aí, nesse momento, não só precisa, do treinamento, mas agora, precisa da tranquilidade, da tranquilidade, é como diz, nesse momento, quem tiver, mais nervo, tiver mais competência, lógico, o treinamento, é uma coisa, sem a pressão, de estar aqui, a torcida, de estar valendo o troféu, quando está valendo o troféu, a pressão triplica, né, dá aquele frio na barriga, então, tem que escolher a certa e outra, o Panaíba, já sabe, que o time do Altos, tem um paredão, e é pegador de pênalti, né, inclusive, lá no primeiro jogo, da final, do primeiro tempo, né, o Careca, defendeu um pênalti, que nem rebote deu, então, o time do Panaíba, já tem a ciência, que tem um paredão, não só no jogo, nos 90 minutos, mas também, o time do Altos, tem um grande goleiro, que defende muitos pênaltis, então, tá aí, né, essa pressão, também conta muito, né, o goleiro do Panaíba, né, entrou, numa grande final dessa, também não tremeu, fez boas defesas, fez boas intervenções, cortou vários cruzamentos, saindo certinho, na hora certa, então, não complicou o time do Panaíba, agora, vamos ver também, a sua desenvoltura, né, ali, nas penalidades máximas, porque, às vezes, tem muitos goleiros, Jota, que ele é muito bom, debaixo dos pênaltis, ele não é tão bom, né, mas vamos ver aí, só quem vai dizer isso, é depois que, e nós vermos as cobranças, nós vamos saber, né, quem é quem, na situação, e quem vai ter a melhor competência, nesse momento, sabemos que a equipe do Altos, tá desgastada, muito fisicamente, porque jogou aí, em torno de 65 minutos, aliás, 70 minutos, digamos assim, porque teve o acréscimo, com o Améns, a gente sabe, que a parte física, também conta, nesse momento, mas, vamos ver aí, esperar as cobranças de pênaltis, para a gente saber, quem é o campeão, piauiense, 2024, e através das penalidades, como os dois times, se classificaram, para essa grande final, com os pênaltis, vamos esperar aí, grandes cobranças, esperamos aí, que dê pelo menos, 20 cobranças, para cada lado, tá bom, Jota, né? O que pode acontecer, agora, na decisão, por pênaltis? Já, Jota, que você não gritou gol, no tempo normal, nos 90 minutos, aliás, é quase 100, né, 99, então, vamos esperar os pênaltis, preparar aí pelo menos, 20 cobranças de cada, aí, para ter muita emoção, e muita narração de gol, Jota Araújo. Um abraço, para o Zé da Fiel, lá em Chaval, a Terezinha Freitas, em Turulú, no Ceará, também acompanhando, esquerdinha, lá em Barra Grande, em Santa Quitéria, no Maranhão, a Raimunda Lima, o Nilton Silva, acreditando na vitória do Altos, o BBB Teclas, o Romildo, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, acompanhando, o Jamerson Galvão, pênaltis, com empate, também o Ricardo Preto, também acompanhando, a Maria Delmira, galera em São Luís, acompanhando, obrigado pela audiência, o Nielson, lá em, assistindo em Chechel, no interior de Pernambuco, também o Marcos André Almeida, toda a galera acompanhando, obrigado, em vitória do Mearim, no Maranhão, grande abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, muito obrigado a você, que está ligado com a gente, obrigado, a você acompanhando, em peso, a decisão do Campeonato, Piauiense 2024, valendo, o título de campeão, Sidney Santos, chamando, legal a agenda, legal a agendinha, daqui a pouquinho, na decisão, Paupeiros, com a taça de campeão, o Sidney vai para, troféu André Fufica, o melhor em campo, também, daqui a pouquinho, para o MVP, da final, também, daqui a pouquinho, você vai, acompanhar, daqui a pouquinho, o Sidney Santos, nos bastidores, o Leandro Amorim, vai para a cobrança, primeira cobrança, do Autos, com Leandro Amorim, o defensor, capitão da equipe, do Autos, vai para a cobrança, Leandro Amorim, contra Marcos Vinícius, para as penalidades, a primeira cobrança, do Autos, nesse segundo, nesse momento, agora, é decisão, por pênaltis, você acompanhando, na TV Autos Oficial, você ligado, também, na TV Santos Piauí, também, na Rádio Antares, a rádio que escuta você, você acompanhando, a decisão, das penalidades máximas, é o Bismarck, que cobra, o Parnaíba, que cobra primeiro, chamou, para si, a responsabilidade, vai, Autos, então, frente a frente, aí, os dois atletas, né, Jota, que concorrendo, o craque, da final, então, vamos aí, já é um, digamos, já é um, o primeiro embrate, né, vamos ver aí, quem vai sair, melhor aí, já, nesse, 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 E aí, vai para a cobrança, tá ali o Bismarck, contra o Careca, vai para a cobrança, das penalidades máximas, a primeira a ser cobrada, pelo Parnaíba, o Bismarck, vai abrir a série, ele contra o Careca, a primeira da série, Bismarck, vai autorizar a cobrança, e é uma vaia emérita, para o Bismarck agora, vai autorizar a cobrança, Bismarck contra o Careca, vai autorizar a cobrança, parte, para a bola, Bismarck bateu para o gol, sai na frente, o Parnaíba, faz o primeiro gol, Gilmar Silva, bateu bem na bola, bateu forte, não deu para o goleirão, uma zero alto, Parnaíba, primeira cobrança, feita pelo Parnaíba, Bismarck sai na frente, ele reverencia a torcida praiana, é pênalti, agora a segunda cobrança, a primeira do Altos, Adriano Napão, a primeira cobrança, Adriano Napão vai para a cobrança, o Juracinho Longar está acompanhando o jogo, vai autorizar a cobrança dos penais, Napão contra, o goleiro, Marcos Vinícius, vai autorizar a cobrança, vai para a bola, Napão contra Marcos, para a cobrança, vai partir para a bola, o 23 do Altos, autorizado, Adriano Napão, parte para a bola, gol, bateu com requite de crueldade, disse, calma, calma, eu estou aqui, Gilmar Silva, verdade, bateu bem na bola, bateu com tranquilidade, agora, Parnaíba tem a chance de fazer o gol, para fazer o segundo gol, cobrança fria agora do Napão, hein, Pericles, faleceu com o nosso saudoso Eduardo, né, que tinha essa frieza aí também nas cobranças de pênaltis, né, saudoso não quer dizer que faleceu não, viu, torcedor, saudoso no tempo de cobrança de pênaltis, era frio demais o Eduardo, e a torcida do Altos faz barulho, vai para a cobrança, segunda cobrança do Parnaíba, vai autorizar a cobrança, me parece o Gershão na bola, vai autorizar, dá uma paradinha, bate para fora, mandou na estratosfera, o Chachão bateu para fora, Gilmar, bateu mal na bola, mas mal mesmo, viu, Jota, é o futebol, vai ter muito pênalti ele, mas bateu mal, bateu, e agora a segunda cobrança do Altos, pode dar um passo à frente, na classificação do título, e aí a segunda cobrança, o árbitro vai lá conversar com o Marcos Vinícius, só falta virar, me parece o Ricardo, vai para a cobrança o Ricardo, vai para a cobrança, vai autorizar, a penalidade, vai partir para a bola, vai partir para a cobrança, o Altos a segunda, autorizado com paradinha, gol, bateu com o Friesa, para fazer o segundo, o Altos Gilmar Silva, bateu bem, bateu forte na bola, não deu para o goleirão, olha, o Alba está encaminhando aí, para ser campeão, viu, Jota, e aí bateu com o Friesa, o Ricardo, fez o segundo gol, bateu o Ricardo, fez o segundo, e agora a torcida do Altos, faz pressão mais uma vez, vai para a cobrança, terceira bola, para o Altos cobrar, vai partir para a cobrança, autorizado, é um pênalti para o Altos, bateu para o gol, careca, mais uma vez, vai salvando o Altos, o careca, perdeu mais uma, cobrança do Parnaíba, Gilmar, olha o Parnaíba, viu, Jota, começou bem com o Bismarck, mas depois desandou, e o Altos tem a chance agora, de ampliar, Jota, dois Altos, vamos para a terceira cobrança, do Altos, o Altos pode dar um passo enorme, para o título, e é o Digão que vai para a cobrança, terceira cobrança, do Altos o jogo, Digão que fez o gol, da classificação, na Ioheiras, vai para a cobrança, o Digão, autorizado, para a cobrança, Digão, para a bola, bateu, na trave, e aí, e aí, mudou o canto, a bola bate na trave, não entra, e ele sai consolado, pelos jogadores agora, Gilmar Silva, verdade, é o jogador mais jovem do grupo, perdeu o pênalti, o Parnaíba, deixou de empatar agora, que é o futebol, o Digão que fez o gol lá, para levar o time para a final, contra o Erembra, sempre final, e agora perdeu o pênalti, quarta cobrança, do Parnaíba, por enquanto, dois a um, para a equipe do Altos, quarta cobrança, me parece o Samuel, e o Samuel errou, a cobrança contra o River, na semifinal, Samuel contra a Careca, eu quero chegar a 2K, torcedor, eu quero chegar a 2K, eu quero chegar a 2K, simultâneos, vai para a cobrança, quarta cobrança do Parnaíba, vai autorizar Samuel contra a Careca, autorizado Samuel, bateu, é gol, bateu com frieza o Samuel, volta o Parnaíba, para a briga, 2x2 Gilmar, foi bem no jogo, viu Jorge, foi muito bom, as camisas 8, da equipe do Parnaíba, e bateu o pé, tem uma qualidade, já comparecendo, o ministro dos esportes, André Fufu, o governador Felfontes, já indo para o púlpito, para a entrega, da premiação, do campeonato, do Piauiense, quarta cobrança, para o Autos, o Autos, tem que fazer, para se manter vivo, situação é a seguinte, o Autos fazer, tem a vantagem, e o Careca defender, a última, a situação do Autos, é essa, vai para a quarta cobrança, vai autorizar para a bola, vai partir, para a cobrança, autorizado, bateu, é gol, faz o terceiro, faz 3 a 2, Gilmar, olha, bateu forte na bola, não dava para o goleirão, do Parnaíba, Jota, vamos para a última, a última cobrança, do Parnaíba agora, a situação, é a seguinte, se o Parnaíba, perdeu, o Autos é campeão, o Parnaíba, tem que fazer, e o Marcos Vinícius, pegar a última cobrança, para ir para as alternadas, a situação é essa, quinta cobrança, do Parnaíba, vai autorizar, a cobrança, da penalidade, se perder, o Autos leva, ainda tem o direito, da última cobrança, se o Parnaíba fizer, está nos pés, do Jailton, vai para a penalidade, autorizado, para a bola, é gol, do Parnaíba, e o Careca, ainda triscou na bola, ainda fez a defesa, Gilmar, verdade, agora, tem ali, me parece, o último não, é o Artuzinho, não é Jota, me parece Arthur, me parece o Artuzinho, e olha a pressão, que está em cima dele, o Artuzinho, que chegou nessa temporada, vindo do Nacional de Patos, da Paraíba, está nos pés dele, a cobrança, que pode colocar o Autos, com uma quarta estrela, no Campeonato Piauiense, ou pode botar o Parnaíba, vivo na briga, nas alternadas, está nos pés dele, contra o Marcos Vinícius, que chegou no meio, do campeonato, para ser opção, para o Vitor, e pode colocar, o Parnaíba na briga, vai autorizar a cobrança, o Artuzinho volta, vai ajeitar de novo, passamos os dois mil K, obrigado torcedor, dos dois K simultâneos, obrigado pela audiência, último pênalti para o Altuz, vai para a bola, vai autorizar, autorizado, com paradinha, bateu, o Altuz é campeão, o Piauiense, pela quarta vez, o Jacaré, bota seu nome, na galeria, de campeões, do futebol, Piauiense, Gilmar Silva, verdade, o Altuz, está tudo certo, está tudo dando certo, para o Altuz, eu acredito que o Altuz, vai subir, para a terceira, viu Jota, é o Altuz Flávio Araújo, seis vezes, campeão, Flávio Araújo, do futebol, Piauiense, 2004, 2005, pelo Parnaíba, 2008, pelo Barras, 2015, 2019, pelo River, e agora, 2024, pelo Altuz, pão de bola, verdade, o Altuz, provou, fez um time competitivo, campeão do estado, tem agora uma série D, para disputar, e, vai dar uma folga, agora esses dias aí, eu estou sabendo, para retornar, jogar dia 28, mas foi um grande jogo, o Parnai jogou mais, no segundo tempo, mas o futebol é assim, nem quem joga, sempre joga bem, ganhou o jogo, no último minuto, o Bimar acabou errando ali, mas, só de parabéns também, eu parei pela campanha que fez, viu Jorge? Pericles Veloso, festa verde, amarela, azul e branca, quatro vezes, campeão, piauiense Pericles, é com certeza, sempre, eu já tinha falado, várias vezes, né, porque não, é, o Flá, é, torcedor invadindo o gramado, para comemorar, viu, torcedor invadiu o gramado, foi contido pela polícia, festa do Altuz, Pericles, ele é o, o chefe, se eu não falo a memória, é o chefe da torcida do Altuz, de alguma das, das torcidas, né, da Chope, alguma coisa lá, vamos lá, então, é, Jota, você vê, sempre eu já tinha questionado, né, o, o Varton, por que não trazer o Flávio, né, disse que já tinha tentado outras vezes, não deu, esse ano conseguiu, fez o projeto, começou o trabalho antecipado, e trazer um cara, e só no seu currículo, tem, tinha cinco títulos piauiense, mais do que a equipe do Altuz, e agora tá aí, mas a resposta, né, que tava certa em trazer, um cara que já conhece o futebol piauiense, não só foi o futebol piauiense, mas também o futebol nordestino, né, porque por onde passou, fez muito sucesso também no Ceará, no Pernambuco, aqui no, do nosso lado, aqui do Maranhão, com o Sampaio Correio, então, é um treinador que tem uma vasta experiência, e tá aí, o Westaro, começou certo, com um treinador de ponta, um treinador de conhecimento, do futebol, tá aí, Altuz mais uma vez campeão, e aí já, já tem praticamente aí, os seus primeiros seis meses, de, 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 de 2025, com a folha paga, porque, com esse gol do Arthur, Altuz campeão, o Altuz tem aí, em caixa, com Copa do Nordeste, e Copa do Brasil, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 2 milhões e 800. Eu fiz até uma continha rápida, não sei se tá com o papel do Gilma Silva aqui, eu fiz uma continha rápida aqui, sobre, é, premiação, o Altuz que já tem a cota, assegurada, deve tá no teu papel aí, Gilma, nas suas anotações, eu fiz uma continha rápida, e um detalhe, agora o Careca leva a luva de ouro, e leva o craque do jogo, né, Péricles? Pegou muito, defendeu o pênalti, e aí vai ficar com a taça, de craque do jogo, daqui logo mais, o Cidem vai dar um jeitinho também, de entregar, pro goleiro Careca, a premiação de craque da partida, e agora, a chuva aperta, a chuva chega, e aí, todo mundo tenta se abrigar, de qualquer maneira, hein, Gilma Silva? A chuva, né, agora, após o jogo, chuva torrencial, isso é, praticamente, todos os dias, hoje não é diferente. Tá quase virando a Belém do Pará, viu, a capital piauense, por conta das chuvas, viu, tá quase, virando a capital paraense, mas, Gilma Silva e Pérez Veloso, analisando os 90 minutos, um jogo em que, mais um detalhe, foi mais na paciência, na estratégia, que os dois times tentaram, mais os 90 minutos, o empate prevaleceu, e o Autos teve tranquilidade nos pênaltis mesmo, e um detalhe, Marcelinho expulso no primeiro tempo, tendo resiliência de jogar com homem a menos, praticamente o jogo todo, pode se dizer assim, e no segundo tempo, na prova dos pênaltis, o Digão errando a cobrança, vou começar com você, Pérez. É, foi um jogo bom, né, o Autos mostrou, uma qualificação muito grande, a crescente que teve dentro da competição, né, esse foi o Autos, o Autos jogando, ainda mostrou mais ainda, você vê o desempenho, e a parte tática, mesmo com o jogador a menos, jamais o Autos, abdicou da parte tática, o time bem armadinho, dentro de campo, com o jogador a menos, quando o Marcelinho foi expulso, o Flávio desceu, o Jonathan, e ficou o Hudson, e Jonathan, ficava sempre revezando, na parte da frente, voltando, Juan, e o Matheus, quando ele estava em campo, então você vê, a postura, do entrosamento da equipe, né, de conhecer, os atletas já se conhecem, a característica do outro, então muito forte, e o Paraíba também, uma equipe valente, o Tubarão que veio. Merece os aplausos, por tudo que passou na temporada, de incógnita, de dúvida, e chegar a decisão, com o calendário cheio, para 2024 também. Não, com certeza, só pode sair um campeão, né, então, o Paraíba jogou também, é, muito futebol, poderia ter sido campeão, poderia, poderia ser, se o, se o seu treinador tivesse mais, tivesse arriscado mais, digamos assim, né, se tivesse tentado tirar do volante, ter colocado mais um atacante, se expulsasse mais, porque tinha um jogador superior, dentro de campo, mas não, ninguém sabe, se ele não tinha esse jogador, para poder, essa superioridade, mas está de parabéns também, a equipe do Paraíba, não só a equipe do Paraíba, o Altos, que foi campeão, mas também a equipe do Oeiras, que teve uma regularidade, muito grande, dentro da competição, infelizmente também, digamos assim, foi, foi uma tristeza imensa, ver um time que jogava refinado, bem armado pelo, seu treinador, o Alisson Lema, ficou fora, mas, naquela semifinal, não poderia passar dois, só poderia passar um, e passar o Altos, que hoje também, mais uma vez, através dos pênis, se consagra campeão, né, do campeonato piauiense, de dois mil e vinte e quatro. Três equipes boas, digamos assim, o Oeiras, com a regularidade, da primeira partida, até a semifinal, como o Altos, e Parnaíba, e Altos, foram crescendo, passo a passo, Parnaíba, que era até, um dos concorrentes, para ser rebaixado, e o Altos, nem tanto, mas não era cortado, para chegar tão na final, pelo que vinha demonstrando, no início da competição, depois cresceu, dentro da competição, jogou um futebol, bacana, dentro da Copa do Nordeste, que inclusive, classificou, para a próxima fase, e está aí hoje, o resultado, desse conjunto, de entrosamentos, e a crescente do Altos, campeão piauiense. E um dado importante agora, por conta do título do Altos, no campeonato piauiense, o Fluminense, herda a vaga, na pré-copa, o Fluminense, vai para a pré-copa do Nordeste, agora com o resultado, e um detalhe, o Altos já tem, de cota, para o ano que vem, eu vou aqui, vou colocar o número aqui, possível, 3 milhões e 177 mil reais, para os cofres do ano que vem, o que eu quero dizer com isso, Série D no mínimo, 400 mil, Copa do Brasil, 787 mil, e na Copa do Nordeste, dependendo da situação, da projeção dos potes, os estaduais estão terminando, agora, o Piauí, o Altos pode ganhar até, 1 milhão, 990 mil reais, de cota de participação, que ele teve alguns anos, no pote 3, e aí com isso, o Altos pode ter, 3 milhões, 177 mil reais, nos cofres, Péricles. É isso mesmo, Jota, é o campeonato de Piauí, esse vale a pontuação, né, e como na Copa do Nordeste, é pelo ranking, né, vamos ver agora, em que posição, vai ficar o Altos, porque no próximo ano, na Copa do Nordeste, ele pode estar no Copo 2. Exatamente, pode pegar, depende da situação, tá no 3 o mínimo, depende da situação, pode ir pro 2 no ranking. Isso, e se de repente, vamos ver a pontuação, que ele pode trazer, do Campeonato Brasileiro, da Série D, de repente ele sobe, vai ganhar uma pontuação expressiva, e vamos ver até onde vai, também na Copa do Nordeste, não é que pegou o Fortaleza, que pode ficar fora, pode ter uma estratégia, e pode ganhar o jogo, lá dentro, que não é nada impossível, que se trata de futebol, então, se a numeração, e o Autos recebe a traça André Fufuca, com festa, muita chuva, o Autos recebendo a premiação de campeão Piauí, esse 2 e 24, Gilmar. Eu conheço, né, de grande final, já vi, ó, já vi final aqui com mais gente, claro, mas hoje no mínimo, 15 mil pessoas, tinha aqui, não foi essa questão de 10 mil ingressos, não, tinha 15 mil pessoas, tranquilo aqui hoje. Agora a galera inalando fumaça, vamos ter cuidado aí, a galera que tá aí no gramado, cuidado com a fumaça aí, com a premiação de campeão, Pérego Zeloso. É isso mesmo, né, é, tudo vale, né, a chuva aí pra, é como diz a história, não vai ter problema, pra equipe do Autos, o símbolo mesmo é um jacaré, jacaré também tá adaptado, tá, tá adaptado à água, então, vamos esperar, vamos esperar um Autos, que possa se fortalecer, pra SLC, porque o time cresceu, pra, pra, pro Campeonato Piauiense, mas nós sabemos, uma competição que é tão difícil, como a SLC, precisa aí trazer, mais aí, uns seis jogadores, com o nível aí, de SLC, ou SLC, pra dar uma qualificação ainda mais, a esse elenco, que é muito forte com o Flávio, mas agora vai, vai disputar uma outra competição, com um nível maior do que o Campeonato Piauiense. E a festa do Autos, no meio da galera, jogadores comemorando, ali na arquibancada, torcedor comemorando, o quarto título do Autos, na temporada dois mil e vinte e quatro, título do Piauiense, repito, Autos assegurado, fase de grupos da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D no mínimo, pelo conto de ter sido campeão Piauiense, se conseguir o acesso, vai pra Série C, e aí o River entra, na Série D, como o terceiro colocado, na classificação geral. Uma coisa eu já garanto, no grupo A do Campeonato Piauiense, do ano que vem, Autos, River e Fluminense. No grupo A do Campeonato Piauiense, do ano que vem, Autos campeão geral, River terceiro colocado geral, Fluminense quinto geral, e o vice da Série B, vice-campeão da Série B, vai como o último componente do grupo A. No grupo B, teremos Parnaíba, vice-campeão, Oerense, quarto colocado geral, quatro de julho, sexto colocado geral, e o campeão da segunda divisão, do Campeonato Piauiense, do ano que vem, já com regulamento, é o mesmo pra próxima temporada, e a composição dos grupos, seguindo a classificação geral, também se mantém na próxima temporada. Mas, Parnaíba também, de onde de incógnita, de candidato a rebaixamento por muitos, conseguiu chegar à final, e garantiu, Copa do Brasil, e garantiu a Série D, pro Tubarão do Litoral, Pericles. É isso mesmo, nós esperamos também, que mantenham, sempre um bom elenco, que possa se reforçar, que possa se adequar também, e se programar. O Parnaíba agora, não disputa mais nada, mas a sua diretoria, deve já trabalhar, pensando no próximo ano, correr atrás de patrocínio, tentar conseguir fundos, já pensando no próximo ano, porque já vai ter, tem cota de Copa do Brasil, tem a cota também, da Série D, então aí, no mínimo, pra começar, tem um milhão e cem, mas precisa de mais, porque sabe que vai disputar, campeonato piauiense, né, e depois, logo em seguida, tem a Série D, então, tem que se programar, deixar antecipado, pra quê? Se sabe que já vai, já tem assegurado, a Série D do próximo ano, e o campeonato piauiense, e tem dinheiro, então, dá pra fazer um time forte, porque já começa com dinheiro, encaixa para o próximo ano, então, é se programar direitinho, que sabemos, em Parnaíba, sempre fez, grandes times, grandes times, muito fortes, pra disputar sempre o título piauiense, então, vamos esperar aí, né, o próximo ano, e agora, vamos ficar, na nossa torcida, para o Autos, que é o único representante ainda, que tem, na Copa do Nordeste, que enfrenta o Fortaleza, e também, a partir do dia 28, deste mês corrente, começa, o campeonato brasileiro, da Série D, onde nós temos, três representantes, Fluminense, Autos, e River, então, vamos lá, vamos torcer, agora, a torcida toda se junta, para torcer, para o futebol, piauiense, até porque, nós, com nossas equipes, avançando de fase, na Série D, com certeza, a nossa federação, também pontua, e pode vir, melhorias, para o futebol, piauiense, através das nossas, agremiações, esperamos, que as três, passam, e vá, o mais longe possível, para, para chegar, para representar, o nosso futebol, quem sabe, uma, duas, ou até as três, podem passar de fase, ninguém sabe o confronto, até lá no final, se, uma das duas, podem se confrontar, disputando uma vaga, mas torcendo, sempre aqui, a TV Santos, para um grande futebol, piauiense, e aqui nós, né, parabenizamos mais uma vez, ao Autos, pelo esse grande título, né, do campeonato piauiense, seu quarto título, eu acho que é uma das equipes, profissionais, mais caçula, né, Jota, do campeonato piauiense, e já tem aí, quatro títulos, no currículo, parabéns, parabéns, aí, ao, 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 o presidente, né, que agora está, presidente, João Varto Lacerda, a gente sabe da conjuntura, parabéns a todos, que fazem aí, essa gremiação funcionar, que sabemos que, o futebol profissional, é muito difícil, então, parabéns a todos. Muito bem, fim de papo, agradecemos a você, que esteve ligado conosco, tanto na TV Santos, na Rádio Antares, e também na TV Autos, oficial, na Rádio Antares, agradecer ao Paulo Fernandes, do Esporte Antares, você vai ter os destaques, na segunda-feira, tanto na rádio, como também na TV Antares, junto na TV Santos, Piauí, e também no Mesa Redonda, vamos discutir tudo isso, na segunda, à noite, e também na TV Autos, oficial, e uma outra oportunidade, a gente volta falando, sobre as coisas e as cores, do Jacaré Altino, obrigado a todos, um abraço, Rádio Antares, a rádio que escuta você, TV Santos, Piauí, a TV que é minha, que é sua, e que é nossa, TV Autos, oficial, a casa oficial do Jacaré, é aqui! E aí Futebol 2024, Oferecimento, G3 Telecom, Refrigaz Refrigeração, Remaf, Máquinas e Ferramentas, Revista Esporte Mais, Lantercar, Lanternagem e Ventura, Jotamonte, Shopping do Celular, Música Música